... com a gente para a gente poder fazer um trabalho desse. Será um prazer. Inclusive é muito importante, né? Porque às vezes a gente fica com essa ideia de que a gente está falando de ciência o tempo inteiro e aí às vezes a gente separa demais as coisas e na verdade a humanidade está totalmente integrada. Se você não trabalhar um pouquinho esses conceitos que a gente trabalhou aqui hoje, da mesma forma que eu não trabalho esse tema dopamínico, quando a gente está falando de neurociência e tantos outros assuntos que a gente fala aqui no Pessoas de Valor, você está perdendo muito do seu tempo, tá bom? Um forte abraço para você. A semana que vem a gente está de volta com Pessoas de Valor aqui na Santa Cecília TV. Até lá! Santa Cecília TV, 25 anos no ar, pra você. Domingo Esportivo, apoio Blue Med Saúde e Andi Futebol, a paixão nos une. Opa, legal! Aí sim, hein! Help me, I help you! Me ajuda a te ajudar! Ufa, graças a Deus acabou o Campeonato Paulista para o Santos Futebol Clube. Eu vou repetir para que as pessoas entendam. Graças a Deus que acabou o Campeonato Paulista para o Santos Futebol Clube. Mais um campeonato onde o Santos passou vergonha. Aliás, tem sido assim nos últimos campeonatos que o Santos disputa, que é campeonato de ponto corrido. Paulista do ano passado se salvou na última rodada na Vila contra o São Bento. Brasileiro do ano passado se salvou na penúltima rodada. Paulista desse ano se salvou na última rodada. Ô, seu Andrés Rueda, até quando? Até quando? Uma hora cai. Já cansei de dizer aqui, ó. Você vai na porta, você faz assim, ó. Ela está fechada. Aí tu insistente, tu vai lá a segunda vez. Ela continua fechada. Aí você continua insistindo. Na terceira vez. Ela não abriu. Na quarta ela vai abrir. Na quarta ela vai abrir. E na hora que abriu, o Santos vai cair. Então você trate de fazer contratações como o Edu Dracena pediu ontem. Aliás, parabéns ao Edu Dracena. Ontem ele jogou a responsabilidade para o presidente Andrés Rueda e para o conselho gestor. Aliás, o Ademir conhece muito do Santos Futebol Clube. O Ademir sabe como é que funciona o Santos. Eu quero saber como é que faz para acabar com esse negócio desse tal de CG, GC, CHYZ. Tem que acabar isso aí. Não adianta seis, sete caras resolverem a situação. Tem que ser o presidente. Aí que tem lá cinco vices. Um para patrimônio. Um para futebol. Um para não sei o que. Chega! Chega! Boa noite, Ademir. Boa noite, cara. Você está nervoso, hein? Não é para estar? Você está contente? Você está feliz? Não. Você comemorou? Acabou o jogo outro e você ficou batendo palma? Aê! Você ficou? Não. Aliás, eu acho que você foi feliz. Você falou que o Santos está passando vergonha. O Santos se livrou do maior vexame da sua história, mas está passando vergonha. Para quem não sabe, na era moderna do Campeonato Paulista, foram as duas piores colocações do Santos nos dois últimos anos. O Santos só ficou à frente de três times na classificação em geral. Do Água Santa e dos dois rebaixados, Dom Horizontino e Ponte Preta. O Santos ficou atrás do Fantástico Santo André, do Maravilhoso Mirasol, do Ituano, da Ferroviária de Araraquara. Alguns desses nem se classificaram. Fora aqueles que vão fazer a semifinal, a quarta final. São Bernardo, o Red Bull, o Guarani. Fora esse. Os grandes. Eu não tenho nada contra os times do interior, muito pelo contrário. O prejuízo, Ricardo. Eu sou apaixonado pelos clubes do interior. O que não pode é o Santos ano sim, ano também, com a história, com a camisa que tem, com a responsabilidade que tem, fazer essas campanhas, cara. Não tem condições, né, Ricardo? Eu acho que houve uma falha dos dirigentes do Departamento de Futebol que não contrataram no começo da temporada. Agora só vai contratar o que sobrou também. Tem esse problema também, que agora só vai contratar o que sobrou no mercado. E outra coisa, semana passada, eu disse lá na rádio que eu trabalho em São Paulo, surgiram sete nomes. Eu falei assim, eu mudo meu nome pra filogônico se chegar dois desses sete. Chegaram quantos, Ricardo, essa semana? De quem? Rosca, não chegou ninguém. Não, vai ter que chegar. Não, mas por que eu estou falando isso? O Edu da Sena, onde chegou, meu irmão? Mas o Edu da Sena, o Edu da Sena ligou o ventilador, que é o ventilador, né? Ele vem. Sim, concordo com você. Mas por que soltaram esses nomes na semana passada? Pra dar uma camada. Aproveitaram também daqueles anciões que estavam... Hã? Os anciões que estavam dormindo na reunião do conselho. Os velhinhos que estavam dormindo na reunião do conselho. Aliás, você explica pra mim como é que vai pra acabar com esse CG? Você sabe o que tem que fazer? Você explica pra mim durante o programa? Eu explico. Por favor. Porque eu não aguento mais isso aí também. Eu não aguento mais. Quem tem que tomar decisão é um, cara. Não sete. Você vai pra uma votação, não tem que ter votação. Tem cara que vota lá no CG que não entende nada de futebol. Nada de futebol. Aí o cara tem que decidir o futebol. O cara entende de patrimônio, entende de finanças, mas não de futebol. Essa mudança do estatuto vai entrar em pauta no Conselho Deliberativo. Boa noite. Vai, né? Boa noite, Ricardinho, Ademir. Todo mundo que tá acompanhando, assina embaixo o teu discurso inicial. Se não contratar no brasileiro vai ser difícil e... O quê? Brasileiro. É campanha de chape, né? Eu tenho informação que tá chegando. Tá, você vai dar essa informação. Presta atenção. Vou falar... Sabe o nome? Sim. Ele vai falar. Ademir quando sabe o Fábio. Ele não é baú? É o meu amigo dele, o Milton Neves. É o seguinte. Presta atenção. Presta atenção. Se o Santos entrar com esse time no Campeonato Brasileiro, eu vou fazer a carta e eu vou entregar em nome do Santos. Venho por meio dessa solicitar a Confederação Brasileira de Futebol não participar do Campeonato Brasileiro e ser automaticamente rebaixado. Senão vai fazer campanha de chapecoense. Com esse time aí? Com esse monte de pé de rato que tem aí? O Santo André tem calendário, né? Mas tá na Série D. O Santo André da Série D tá classificado. O Santo não tem calendário? Não tem. A Inter de Limeta também acho que não tem. Tem. Vai jogar, acho que Série D. Vai? O Santo sofreu contra o Fluminense do Piauí, da Série D de dado também. O que me preocupa é o que você falou, Ricardo, a gente tá quase em abril. O mercado de jogadores possíveis não é o de janeiro, de começo de janeiro. E outra coisa, o Santos demorou três meses pra contratar o Maicon. De domingo pra hoje surgiram sete nomes. Não, surgiu mais já. É legal o torcedor também saber de onde ele tá vendo as informações. Pra contratar quem? Maicon. E chegou, viu? Sei que tu não gostava, mas o Maicon chegou. Só que demorou três meses pra ele chegar. Se for pela lógica, não era do dia pra noite mesmo. Subiu no telhado, hein? Subiu mesmo no telhado. Já tava certo, viu? Tava acertado. Ele vai chegar no começo da semana. Mas o Alisson é o seguinte. Se confirmar que foi ruptura do... Ligamento. Ligamento que é no outro joelho, tá? Sim. Não é o que ele já teve um problema. Sete meses do mínimo. Isso. Não, ele vem, vai operar e vai recuperar no Santos. Vai jogar no que vem. Esse ano esquece. Não. Esse ano acaba antes, filho. Esse ano tem Copa do Mundo. Novembro, novembro. Então acabou. Esse ano não vai voltar. Não volta. Me dá o número do zap aí. E agradecer a galera que tá acompanhando a gente hoje no portal, né? No YouTube da Santa Cecília. Santa Cecília TV, é isso? Isso. Tem muita gente aí? Facebook também, né? O derrubador. Então tá. Derrubador. Então é isso aí? E qual que é o WhatsApp mesmo? Eu tô tão nervoso que eu tô esquecendo tudo hoje. Ah, tá na tela? Ah, é tão nervoso que eu tô esquecendo tudo hoje. Treze. Ó, tem uma letra bonita hoje. Número diferente. Maior. Essa aí tu enxerga, né? Claro. Tô chegando quase cinquenta, irmão. E o óculos, o óculos, o oculista mandou eu fazer. Quem disse que eu fiz? Eu também só tenho musa que dói. Treze. Nove. Nove sete cinco oito. Zero oito sete sete. Treze. Nove. Nove sete cinco oito. Zero meia. Zero meia ou zero oito? Zero oito. Zero oito sete sete. É, tá longe, mas tá bom, entendeu? Ah, então a sua participação a partir de agora? Ai, ai, eu vou falar pra vocês. Não tá fácil não, irmão. Não tá fácil. Porque onde a gente vai, as pessoas sabem que a gente gosta do Santos, né? Tem programa do Santos. E solta o que eu escutei de gracinha. Ah, e outra coisa. Eu queria agradecer muito ao torcedor de Santos ontem lá na Vila Belmiro. Muita gente procurando, né? Pra falar do domingo esportivo, do sucesso que é o domingo esportivo. Que o pessoal gosta e sabe o que me deixa mais feliz, Ademir? Eu escuto o seguinte dos torcedores. Pô, vocês falam, não é mesmo? O que vocês têm que falar, vocês falam. Tu fala, o Ademir fala. O Murilo também não tem medo de falar. A gente pode até muitas vezes não concordar, mas a gente vê que vocês falam e falam aquilo que vocês sentem. Porque se não for pra fazer isso, eu não venho. É, somos dois. Três, então. E muita gente, eu tava na Vila também. Você tava antes na Vila? Eu não te vi lá ontem. Tava antes na Vila. Muita gente, eu também fui na cabine no outro dia, falar contigo. Sábado não fui. Muita gente vem falar do domingo esportivo. É impressionante. Muita gente, torcedor, que às vezes não concorda. Sim. E é um direito dele. É, que fala que você é muito esquentado, inclusive. Que eu sou esquentado, que eu sou nervoso. Mas que a gente, é importante falar aqui, porque o Santos chegou na última rodada do Paulista, de novo, com chance de ser rebaixado. E tomou um a zero ali. Vou falar uma coisa pra você. Aliás, aliás, aliás. Ó, Ademir, agradece o Zidanocelo. Agradece. Você tem a obrigação de agradecer o Zidanocelo, que é o seguinte. Ô irmão, o gol que ele faz, você jogou bola. Você não joga mais porque você não tem joelho. Esse aqui, as informações que eu tenho, é que ele tenta jogar, mas não joga nada. É um pé de rato. Tudo de massa maior. Pé de rato. O Daniel tá aí. Cadê o Daniel? O Daniel Massa tava aí hoje. Ele joga lá. Cadê o Daniel? Tá aí? Tá aí o Daniel? Cadê o Daniel? Cadê? Tá aí? Cadê o Daniel? Tá aí? Tá escondido. O Daniel Massa, que tá aí, que é filho do Silvio Luiz, pode mostrar o Daniel. Mostra o Daniel aí. Mostra o Daniel aí. Esse aí jogou bola. Esse aí é zagueiro. Olha ele aí, ó. É zagueiro. É zagueiro. É viril. Ele joga de quinta-feira no mesmo lugar que eu. Então viril. Mas esse jogou bola. Esse jogou bola. Então, Ademir, obrigado, Daniel. Então, Ademir, você tem que falar o seguinte. O gol que o Zidanocelo fez ontem é gol de craque. É gol de craque. Porque a bola vem, ele mata aqui assim, ó. E, ó, ó, ó. Fatia na gaveta. Então, senhor, por favor, aproveite essa câmera aqui. Essa aqui. Essa aqui, ó. Aqui, ó. Bem aqui onde eu tô. Não precisa me mostrar mais. E peça desculpas às Zidanocelo que eu tô esperando. Agora eu preciso chamar o cara de craque porque ele fez um gol bonito. Gol que salvou, irmão. Mas é craque agora? Ontem ele foi craque. Houve uma transformação. Ontem ele foi craque. Houve o gênio da lâmpada, sim, sim, salabim. E agora ele é o craque da carreira. Olha o Renatinho perto dele. Meu Deus do céu. Não, não, não. Tô falando de ontem, salabim, bim, bim. Você agradeça a ele, faz favor. O gol? O gol. Primeiro que eu não tenho que agradecer porque ele ganha pra isso. Primeiro ponto. Ele ganha pra isso. Ganha bem do Santos. Tá em dia. Tá em dia. Você não vai meter essa, que nem diz o Mabil Casemiro. Legal. Você não vai meter essa. Segundo. Você não vai agradecer? Claro que não. Óbvio que não. Óbvio que não. Ele ainda precisa me provar muito. O senhor pode se retirar do programa. Ele não marca. Faz favor, faz favor. O senhor pode se retirar do programa. Vai ter que chamar alguém. Cheguei pra me tirar. Então, cara, faz um gol. Que salva o time. Tu não vai agradecer o cara? Não. Ele não ganha pra isso. Não interessa. Mas ele fez um gol. E aí? E aí, é craque agora? Não, falei que é craque. Já tirei agora. O senhor pediu pra me tirar. Eu chamo ele de craque. Mas agradece o cara pelo gol que ele fez? Não, não tem nada que agradecer. Agradece o gol do cara. Fica de brincadeira, rapaziada. O gol foi lindo, maravilhoso. Parabéns. Obrigado pelo gol. Não, nunca. São de graça. É caridade? E outra coisa. São de graça. O senhor tá fazendo com um monte de pé de rato que tem aí. E outra coisa. Foi o Murilas que falou, né? Do estatuto. Nas novas modificações pra reforma do estatuto, não há nenhuma solicitação para o fim do comitê de gestão. Mas quem tem que fazer essa solicitação? Alguém do conselho. Qualquer conselheiro? Vai lá e propõe pra... Mas é qualquer conselheiro que pode fazer isso? Só pra explicar rapidamente. Existe uma comissão que tá analisando as reformas que podem ser feitas, que vão ser benéficas pro clube. Então apresenta pra essa comissão. O Quaresma é conselheiro ainda? Agora eu não sei se ele é efetivo. Eu não sei se ele é efetivo. Ô, Quaresma, eu sei que você deu uma entrevista hoje lá na Transamérica, onde eu trabalho em São Paulo, pro José Calil. Então se você for conselheiro, pede pra colocar, pra ir em votação isso aí, porque você falou hoje na Transamérica, eu concordo contigo, que o CG é um atraso de vida hoje no Santos. Hoje? Vai ter que resolver isso então, Ademir. Você é conselheiro? Não, nem quero. Pelo amor de Deus. Eu... Tem um monte de conselheiro que vê o programa aí. Um, precisa fazer isso. É um atraso de vida. Tem que ter um cara pra resolver. Num clube de futebol, alguém tem que resolver. Aí você põe lá o presidente. Ademir, vice-presidente de patrimônio. Murilo Tau, vice-presidente de finanças. Ricardo Martins, vice-presidente de futebol. Aí que lasca tudo. Aí lasca tudo. Eu resolvo. Se eu puder resolver, em dois dias tá resolvido. Do meu jeito. Antes da reforma do estatuto de 2011, porque houve também uma reforma do estatuto em 2019, mas foi pro ajuste do Profute. Porque o Santos tava devendo um dinheiro danado pro governo. Isso aí o trabalho é espetacular do Roeda. Espetacular. Então, antes de 2011, o regime era esse aí. Era presidencialista. Não comecei já. Hã? Já comecei. Campanha? Não, o regime. Ah, tá. Eu tô falando do sistema, né? Que administra o Santos. Aí, em 2011, houve essa reforma. E a partir do momento que ele foi aprovado pelo conselho e na assembleia, houve uma assembleia... Ele trocou em 2011? Foi. Em 2011, com lá o... Aí começou a ser comitê de gestão. E pra acabar com isso aí, tem que ser da mesma, mas do mesmo jeito? Tem sim. Tem que passar pelo conselho deliberativo. Mas aí só fica pra próxima eleição? Pra próxima eleição, já. É o ano que vem. Conselho deliberativo, tá? O presidente pode pedir isso? Não, é o rito do conselho. É o conselho. Ele pode fazer campanha e... Mas será que não tem um conselheiro que pode fazer isso? Tem 285. Não foi isso que o Jatene falou? Mas nenhum daqueles estão dormindo, né? Tem, eles são efetivos. Ficaram 7 eleições ou 20 anos ininterruptos pra ser conselheiro efetivo. Existe o conselheiro... Só pra explicar rapidinho, Bruno. Explica, explica, explica. Existe o conselheiro eleito. É aquele que, na chapa... Por exemplo, o Rueda fez 100%, porque ele teve mais de 50% dos votos, ele fez 100% do conselho, dos conselheiros eleitos. Tem os conselheiros efetivos, aqueles que ficaram... Antigamente era menos tempo, eram 5 eleições. Agora, você tem que ganhar 7 eleições ininterruptas ou 20 anos... Direto. Não, intervalados. Mas no mínimo 20 anos. Aí você vira conselheiro efetivo. Tem os conselheiros honorários, fundadores... Existem os conselheiros... Tem outros conselheiros que já foram presidentes, como o caso do presidente Marcelo Teixeira. O presidente Marcelo pode pedir? Pode. O presidente... Então eu não sabia disso. Aqui, 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 aqui. Ele é conselheiro nato. Aqui, aqui. Só de mim aqui. Só aqui. Só eu. Doutor Marcelo Teixeira. Estou lhe fazendo um pedido público. Será que eu vou tomar uma dura? Mas não faz mal. Dá para o senhor fazer um pedido lá no conselho para votar para acabar com o tal do conselho gestor? Quando o senhor foi presidente, não tinha esse negócio de conselho, o senhor resolvia. Agora tem que passar por um monte de gente. Então está feito o meu pedido público. Mas, Ricardo, eu não sei se ele é a pessoa mais indicada. Pelo fato de ter sido ex-presidente, parece que eu acho que não vai ficar tão bem, né? Não? Eu não acho, né? Mas tem outros conselheiros lá. Tem 300, Ricardo. Tem 300. Qualquer um deles aí. Por que os caras estão gritando lá dentro? Estão vivos? O que está acontecendo aí? Claro, fui ver se tinha mandado zap nas pessoas. Ele está esperando aí comer. O derrubador, quem tem, tem medo. Ele já foi ver se tinha devido mensagem. Depois do pedido, né? Depois que falou, né? Ele mandou a paulada, né? Aí depois já foi, mas foi direto, né, cara? Por enquanto, tudo zerado. Tranquilo? A gente vai falar de jogadores depois? Vamos falar de jogadores. Eu tenho só para falar mais de futebol aqui. Que tem o pessoal de Matão aqui hoje. E acabaram o prazo para entregarem as emendas para o pôs. Então não pode mais. Para a próxima eleição, não? Para a próxima eleição, não? Vai continuar? Agora... Pera aí, pera aí. Vai continuar com o cara que tem que decidir no futebol? Pedir a benção para quem está no CG? Sim. Quem que está falando contigo aí? Ele não consegue? Diversas pessoas. Nenhum desse aí consegue colocar a emenda? Nenhum deles são conselheiros. Não, porque a data passou. Passou, já passou a data. Mesmo que fosse. E a informação que eu recebo é que o presidente do comitê de gestão, o próprio presidente Coeta, pode propor mudança estatutária se ele deseja. Mas já passou a data? Já. As emendas já... Mas falta mais de ano para a eleição. Não, mas não é para a eleição. É para aprovar no conselho e depois ir para uma assembleia para os sócios. Para entrar em votação. Vai ter que entrar em votação no conselho e depois, se for aprovado, uma assembleia de sócios. Então lascou, é isso? Para esse regime que você quer alterar, sim. Mas não alterar não. Eu quero que faça o que todo mundo faz. Quem que teve essa brilhante ideia desse negócio do CG? Foi na gestão Luiz Álvaro Oliveira Ribeiro. Ou se não, coloca sete caras lá que tudo que o presidente falar, eles aceitam. Já teve presidente que fez isso. Então, aí pode ser. Senão não dá para governar. Não dá para governar. Mas, teoricamente, eles aceitariam, né? Porque é o presidente que escolhe o resto do CG, né? O presidente e o vice escolhem os outros sete. É. Inclusive, eu não tenho votação no conselho e vai ser votado o substituto do Ricardo Campanário. Mas o conselho tem que aprovar. Tem que aprovar. Tem que aprovar. Trata-se do Renato Ragopian, que é gerente regional da Cataraé. Bom, vamos falar muito do Santos. Tem os melhores momentos. Com a câmera que eu estou. Naquela ali? Não. Nessa aí? Nessa aqui ou nessa aqui? Nessa aqui, naquela ali? Ah, estou aí? Tudo bem? Como é que você vai? Tudo bem? Bonito o boné? Gostei. Que cor que é? Vinho? Vinho. Olha lá, em vinho, parabéns à Ferrari. Mudou a cor do carro e ganhou hoje, hein? Porque não é mais vermelho. Aquilo é vinho, né? Aquilo é vinho. É, não é vermelho. É vermelho muito forte, né? É. Vermelho ficou mais... Sangue, blood. Foi o... O quê? Blood. Blood. Você vai cantar hoje o YouTube, então. Pode preparar. Vai cantar o YouTube. Eu só sei uma música dessa galera. Mas, por favor. Gente, é o seguinte. Eu estou com muito prazer recebendo aqui... Quem não conhece o Hipercap, não sabe o que é a vida. Não sabe o que um domingo pode transformar a sua vida. Você não tem o domingo esportivo aqui na Santa Cecília? Do domingo de manhã você pode mudar a sua vida. Você não conhece o Hipercap? Help me, help you, né? Me ajuda a te ajudar. Não conhece? Não? Não conhece? Então eu vou mostrar pra você o que é o Hipercap. Roda aí. Você pode ajudar a Fia Paz comprando o Hipercap e cedendo o direito de resgate. O Hipercap é regional, por isso você conhece os ganhadores. Só ganha quem compra. Só isso? Só isso, mais nada. Ele já ganhou. E você pode ser o próximo. Compre já o seu Hipercap e concorra no Hipergiro a 30 prêmios de mil reais. Primeiro sorteio, cinco mil reais. Segundo sorteio, cinco mil reais. Terceiro sorteio, dez mil reais. E no quarto sorteio, um Jeep Renegade. É isso mesmo. Um Jeep Renegade. Hipercap. Ajude e concorra. Pronto. Todo domingo de manhã você pode mudar a sua vida. Você muda a sua vida de manhã, à noite curte o domingo esportivo. O Lion está aqui. Tudo bem? Prazer em recebê-lo. Eu, Si. Ó, nome bonito. Tudo bem? Como é que vai? Tudo certo? Me conta essa história aí. Quer dizer que domingo de manhã, então, eu posso mudar a minha vida? Como é que funciona isso aí lá, amigo? Me conta aí, porque eu conheço o Hipercap, ele é regional. Então, quem vai ganhar é aqui da região, é isso? Exatamente. Apenas as pessoas da Baixada Santista concorrem com o prêmio da semana. E aquilo que nós vimos agora aí é tudo pra semana que vem? Tudo uma semana só. Jeep? Jeep. Jeep, dinheiro, giro da sorte. É mesmo? Tudo no domingo? E o mais importante, ajudar as instituições de caridade daqui da Baixada. Isso é sensacional. São todas as APAIs aqui da Baixada Santista. Então, quer dizer, eu ajudo a APAIs? Exatamente. Eu posso ganhar um cascaio e sair de carro zero? Exatamente. Pô, mas é muita moleza. Por cinco reais. Quanto? Cinco reais. Eu acho que... Ô, produção, acho que tem alguma coisa errada aqui. Cinco reais? Cinco reais. A cartela? Exatamente. Não, aí ficou fácil demais. Fica fácil, né? E o sorteio é feito domingo de manhã? Domingo de manhã. Pode falar, não tem problema, não. Na Band. Na Band. Rapaz... Ô, você tem umas quinze cartelas pra mim disso aí. Eu vou pagar isso aí. Cinco reais? Sim, me conta esse negócio aí. É assim mesmo, fácil, rápido. Vocês são de matão? Vocês têm uma ligação com a matonense? Vocês gostam de futebol? Que negócio é esse aí? Então, vocês têm que vir pro domingo esportivo, que futebol é aqui mesmo. Isso mesmo. Prazer aí. Parabéns pelo programa. Tanto eu, o Laio de Araraquara. Eu sou de Matão. Vamos colocar aí quase quatrocentos quilômetros lá no interior, né? Na região lá central do estado. Conheço bem. Morei em Pirescaba há dez anos. Então, a gente fez agora em fevereiro um ano que a gente tá aqui representando a família Hipercap, que muito bem representada e comandada pelo senhor Antônio Gale, né? Que, aliás, que, aliás, senhor Antônio, muito obrigado. O senhor que trouxe o Pituca pra jogar no Santos. Sensacional. Dá pra senhor arrumar mais uns quatro Pituca aí, não? Pra trazer pro Santos? Um abraço pro senhor aí. Pro Marquinho também, Gale. Obrigado aí pelo carinho, pela atenção. Mais uns três Pituca, ó. Choro de bola. Júlio César também veio. Júlio César, ponta direita. Ponta, lembro. Um pequenininho. Esse ajudava também. Arruma mais um destraz. Jogou em dois mil aqui. Isso. Isso. E teve o grafite também, com o apelido. Foi o seu galho que deu pro grafite. O grafite que é comentarista hoje. Sim. Um parceiro nosso. Pô, que legal. Pô, jogou na ferrinha. Jogou na ferrinha. Jogou na matonense. Pô, muito legal. Muito legal. Então, a gente tá um ano trabalhando aqui. Hoje nós somos santistas, né? Ah, não tem como, né? Não tem como. A gente tava ali escutando e... Você achou que eu fiquei bravo? Não, eu acho que tem que dar... Com direito, né? Com direito, né? Com razão, né? Um pouquinho só. Com razão. Acho que o Santos é muito grande pra isso, né? É isso. Ó, queria agradecer a presença de vocês. A gente tá de portas abertas aí. Ah, aí. Ah, minha coleção, Lemir. Você vai ficar babando agora. Minha coleção está aumentando. Camisa da matonense. Ô, seu Antônio Gale. Obrigado, hein? Aí, ó. Mais uma pra coleção. 1.202. Nossa senhora. Semana eu recebi uma remessa grande lá do pessoal da Superbola. Pô, muito obrigado. Estão aí à disposição. Quando precisar. Sim, obrigado, viu? Abraço. Abraço pra vocês. Fiquem à vontade. Ó, aquele moço ali. Ficou, viu? Quanto mais manter a distância do Cristiano... Valeu, valeu. Melhor. Então tá aí, ó. Tá vendo só, Demir? De manhã, você ganha no Hipercap, ajuda as rapaz e à noite vê o Domingo Esportivo. O que mais você quer? Sensacional, né? Coisa linda. Vou deixar a camisa. E, Ricardo, posso finalizar? Obrigado, viu, gente? Obrigado pela visita. Aqui no Estatuto, no Estatuto do Santos e precisa de 30 conselheiros para assinar proposta de emenda e tem uma emenda para mudar de 9 para 7 no CG. As emendas estão na comissão do Estatuto. As emendas estão na comissão do Estatuto, que voltaram para ter 50% mais 1. Depois, se passar, vai para a votação dos sócios, onde terão que ter dois terços dos presentes para ser aprovada. Então tá aí. Só que eu não gostei disso aí que você falou. Que as emendas já se encerraram. O mais curto é o que você falou. O presidente saber que todos do CG estão com ele e ser uma coisa meio protocolar a existência dele, do CG. É. Eu não sei se eu posso falar a informação que eu acabei de receber. É boa ou é ruim? Tem um cara lá que trava tudo. Ah, eu sei isso. É um cara que já emprestou dinheiro para o Santos. Ele não. É, que me falaram aqui. Não? Então é outro. Não, quem faz esse dinheiro foi o Rueda. Não. Sim, senhor. O Transformão foi o Rueda? Foi. Então não é o Rueda, não. Quem negociou foi o Walter Schalke. É esse aí, é esse aí, é esse aí. Quem negociou foi o Walter Schalke. Então, acabo de receber aqui. Então, eu falo mesmo, velho. Não estou... Foi ele que não quis a renovação. Walter Schalke trava tudo. Fala dele. Ele não quis renovar com o João Paulo, hein? Toda parte... Não, tá na ata aí. Portado da transparência. Tá na ata. Mas por que essas coisas você não me conta? Outro que eu não fico lendo negócio de ata. Isso tem que me conta. De nove... Ademir, você precisa me abastecer essas informações aí. Vamos lá, vamos lá. Dos nove membros do comitê de gestão, um não está agora, que é o Ricardo Campanaro, que saiu. E amanhã vai entrar o Ricardo... Ragopiã. Renato Ragopiã. Ah. Renato, tá? Então, na ausência do Ricardo Campanaro, votam oito. Certo. Mas quando estava o Ricardo Campanaro, votavam nove. E aí, as decisões são tomadas. Renovação do João Paulo. Dois não queriam. Quem são os dois? Um euro volta e o Schalke. Acho que o outro era o Berenga, se não me falha a memória. Eu vou pegar aqui para não ser injusto. Me desculpa. Então, aquilo que me falaram lá, que tem gente lá que não sabe nada de futebol, eu não conheço... A proposta do Fernando Sobral está na mesa do Schalke. Então, assim, Ademir, eu não conheço o Walter Schalke. Eu também não. Juro mesmo, se ele chegar agora aqui, eu vou ter o maior prazer em conhecê-lo, mas vou dizer para ele, desculpa, o senhor não conhece futebol. Não. Não sei quantos anos ele tem, sei lá. Agora, não querer renovar com o João Paulo é uma maluquice. Mas foi renovado, os outros sete aceitam. Mas que é óbvio, né? É que tinha que ser nove a zero o que a gente quer dizer. Pô, é no mínimo. Não precisa nem votar. João Paulo, poupa tempo, não vota. É. Eu vou pegar aqui quem não votou. Bom, vamos falar de bola? Tem mais alguma coisa para falar disso aí? Que eu quero falar de bola. Não, bola, bola. Do que eu vi ontem. Eu vou aqui para o meio. Abre a coisa aí. Preciso de alguma cadeira aqui para mim. Eu estou velhinho, viu, gente? Eu preciso de uma cadeira aqui também. Ô, derrubador, estou chegando cinquentinha, cara. Custa nada pegar a cadeira daquela ali e colocar aqui. Para você já foi. Para mim falta um. Foi seis dias, seu aniversário. Foi. Não falta um só. Falta um só. Eu te mandei parabéns um dia? Mandou, mandou, mandou. Tanta coisa. Para mim falta pouquinho, porque eu sou demais, nós estamos pertinho. Ô, derrubador, não tem um banquinho aí para arrumar para mim? Eu estou velhinho. Banquinho? Cadeira? É, mas aí não vai ornar com essas aqui, né? Você sabe o que é ornar? Você sabe o que é ornar? Derrubador, tu sabe o que é ornar? O que é ornar? Isso, é isso aí. Vai combinar ou não vai combinar. Até que ele é espertinho, né? Eu achei que ele não ia fazer poder, não. Ele toma umas gaiadas, mas ele é esperto. Toma mesmo? Toma. Meu Deus do céu. É, relacionamento aberto. Meu pai amado, eu estou velho, então eu não vou com essas coisas não. Relacionamento aberto? Aberto. É? Ele sai com o outro e ela sai com o outro, é isso? Tudo certo. É? É assim, a vida é assim. É a modernidade? Dizem que é. Vamos fazer o seguinte? Estou fora. O que é que você está me olhando aí? Estou fora, mano, estou fora. Que modernidade? O que? Sai com... É igual a música do Frank Aguiar? Como é que é? Lavou, tá nova. Ah, um ditado que diz. Lavou, enxugou, tá nova. A Camisa se lavou e jogou, ela está nova mesmo. Estou fora. Vamos para os melhores momentos na Vila? Eu gostei muito do primeiro tempo, com vontade, com tesão, com determinação. Mas não passava nem o Wi-Fi, né? Na hora que saiu. Quando tomou 1 a 0. Aliás, o gol foi dado para o Dadá, Dedéa. Dadá Belmonte. Ele não pode, ele está impedido. Como é que ele fez o gol? O gol, a bola entrou no primeiro lance. É isso aí. No segundo, ele está impedido. Do zagueiro, né? Do... Bahia. Rodrigo San, né? Rodrigo San foi o segundo. Jefferson Bahia. Jefferson Bahia. Porque vocês podem ver aí. Ele está impedido. Se tiver na suma no gol dele, é um erro clamoroso do gol. Porque ele está impedido. Ele sai de dentro do gol. Mas quem empurra a bola para o fundo da rede... Então, mas acho que ela entrou antes. Essa é a minha dúvida. No primeiro lance, né? No primeiro lance. Vamos para aí para os melhores momentos. E esse Dadá Belmonte é bom, hein? Vamos, relacionamento aberto. Aí, aperta o play, vai. Não, rapaz. Vai, esquece aí, Adéa. Não dá black, não. É para colocar os melhores momentos aí. Tem jeito? Obrigado. Aí, ó. Belas imagens, hein? Aí, ó. Aí, o gol. Aliás, que cobrança de escanteio no travessão. Foi na trave, hein? Muita gente aí falando que o João Paulo falhou. Ela foi na trave. Não, ela foi na travessão. Ela ia fazer um gol olímpico. Ela foi na travessão. Como hoje, no jogo do Palmeiras, quase que o Elinho faz o Olímpico também. Ó. Ó, o cruzamento. Ela vai na trave. Olha o zagueiro chuta. Volta aí. Ele está dentro do gol. Ele está impedido, cara. Ele está impedido. Ah, a bola já tinha entrado. Ele entrou no primeiro lance. Então, aqui, Ademir. Ele está impedido. Não pode vir lá de trás. Está impedido. Ele está impedido. Ele está impedido. Então, a bola tem que... Se der o gol para ele... Vê na súmula aí para mim depois, derrubador. Se o gol está para ele. Se tiver, eu vou meter na federação. Aí, o cara que tu... Rapaz, olha lá, Ademir. Olha que coisa linda, Ademir. Presta atenção, ó. Tu compara com o Zidane. Presta atenção. Agora. Não, não é agora. Agora, Ademir. No peito. Golaço. 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 Gol de Zidane, rapaz. Você vai dizer que não é gol de Zidane também? Gol de Zidane. É gol de Zidane. Agora eu vou sair do programa, cara. É gol de Zidane. Olha só, meu irmão. Não, o gol... O gol é. O gol é de Zidane. O Zidane assinaria. É. Agora, a bola que ele joga... Assinaria e daria ao teu autógrafo. Ó, 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 ó. Sem deixar pingar no... A bola que os dois jogam. O que o outro joga? Não cabe na mesma sentença. Não interessa. Ele pode nascer 20 vezes. Aliás, parabéns. Quem cobrou a lateral? Lucas Pires. Foi bem demais. Porque os caras do Aga Santa, eles estavam esperando a outra bola que saiu lá. O Gandula deu a bola como tem que dar. Os caras vão reclamar. O Ricardo Goulart de Peixinho faz o gol. Os três gols saem do Lucas Pires. Mas agora, não conta nada pra ninguém. É que um é lateral ali, né? Mas esse goleiro, mão de alface no próximo gol. Vitor Souza, né? Nossa senhora. Se é goleiro do meu time, eu demito na hora. É o gol do Kaique, né? Cruzamento do Lucas Pires. É esse aí, ó. Ademir. Ademir. É Ademir. Murilão, Murilão. Ele levantou o pedido... Se é lá onde você joga no pé na bola, o mão de rato desse aí, você não tira? Sabe quem é o goleiro lá? Quem? O Tigrão. O Ademir conhece. Meu amigo, jogou comigo na Português Santista. Vai lá, seleção de Cubatão. E vocês pagam ele pra jogar. Ele pegava essa bola aí. O Tigrão lá nos ingleses pegava essa bola aí. Ele pegava essa bola aí. Aliás, Kaique. Kaique, que fase, hein, meu filho? Aí começa o segundo tempo e o Santos morre. Morreu, morreu. Morreu fisicamente, morreu. Aí o bairro me expulsa. É animicamente que fala, Ademir? Quando morre, sim, não joga mais? É? Fala aí, então, é? É. Obrigado. Porque você é o homem das coisas. E o bairro me eslomou, João. Bem expulso. O que foi, derrubador? Bem expulso. Dadá que fez o primeiro, então o gol é irregular. Dadá tá impedido. É uma vergonha. Eu tinha lido isso aí mesmo. Dadá deu um monte. Uma vergonha. Não tá impedido também, não? Não, só tem... O Kaique acompanha. Ah, o Kaique. Se fosse o primeiro aqui. Entrou quatro caras do Água Santa ali. Quatro homens de preto ali e ele acompanhou. É preto ou é azul? É um azul escuro. É um azul marinho bem... Ó, o segundo tempo não tem uma chance do Santos. Não. Não tem um ataque do Santos. Ó, arruma água lá pra mim. Falei muito alto aqui. Eu achei parecido com o primeiro tempo contra o Fluminense do Piauí de tão mal que o Santos foi. O Santos foi muito mal. Eu agradeci a galera aí no canal da Santos Cílio TV. Mais de três mil pessoas no YouTube. Simultando. Muito obrigado. Hoje não dá pra fazer pergunta, né, derrubador? Só no zap? Vou deixar pra semana que vem então. Semana que eu vou perguntar se o torcedor do Santos é a favor ou contra o CG. A enquete. Semana que vem vai ser essa. É uma boa pergunta, hein? É uma boa pergunta. Sabe, o CG, o início, o Santos foi muito vitorioso dentro de campo. Não, mas já estava sendo vitorioso. Foi em 2011, já tinha ganho em 2010. Em 2011 passou vitorioso. Aí ele foi aplicado em 2012, né? Foi, quando o Luiz Álvaro ganhou a eleição do Reinaldo Guerreiro. A eleição foi... Foi a última eleição que foi polarizada. Entre dois... O Reinaldo participou dessa última eleição como vice, não foi? Era vice do Fernando Silva. A última eleição polarizada no Santos... O que é polarizada? Só dois candidatos? Foi a situação com o Luiz Álvaro e o Reinaldo Guerreiro como oposição. Ganhou o Luiz Álvaro, né? Estava ganhando tudo, é difícil, né? Sim. A oposição dificilmente ganharia aquela eleição. E eram dois anos, né? Ele ficou 10 e 11. Aí, logo em seguida, a mudança do estatuto passou para três anos. Isso. E aí na primeira eleição, com esse regime parlamentarista, para a gente ir, né? Aí já tivemos cinco candidatos. Aí na outra, seis... Que foi quem é o Modesto Romano. E na última, agora quantos? Sete. Sete. Não, essa tinha seis. Seis. O Reinaldo Tarquino não entrou com... Não, entrou. Bom, dentro de campo, o que você viu ontem? Ricardo, o primeiro tempo razoável, mas não pode tomar um gol do jeito que tomou, né? Mas eu gostei da resposta do time, que foi imediata. Porque se passam os minutos ali... Foi dois minutos depois. E aí havia a informação do gol da ponte, que a ponte faz 1x0. Lá contra o Ituano. Em dado momento, Santos podia estar sendo rebancado. E resolveu o jogo no primeiro tempo. Agora o segundo tempo, Ricardo, foi de quem não queria mais nada, a cora do Brasil. Mas mesmo para furar a bola, o Santos teve dificuldade. Eu percebo, Ricardo. Porque o H.Santa conseguiu jogar no segundo tempo. Eu percebo que o Fábio Ambustos aí não é bobo, não, cara. Não, ele sabe. Ele corre do riscado. O time marcou seis gols. Agora é inadmissível você tomar cinco gols da Ferroviária e do... Água Santa. E do Água Santa. Não dá para tomar cinco gols. O Novo Horizontino fez três pontos no campeonato. Três pontos. Um foi contra o Santos. Um desses pontos é contra o Santos. E dois gols. E dois gols. O cara fez três gols no campeonato. Dois na Vila. Dois na Vila. Vou até espirrar. Saúde. Vou até espirrar. Porque até a hora que dá, né? Eu vou, geral. E Ades, você gostou do que você viu na Vila? Não gostei do segundo tempo. E o primeiro tempo, depois do terceiro gol, também meio que morreu, né? Depois que fez o terceiro. O Santos tem muitas carências, né? Muitas. O campo do Santos não marca. Não cria. Não cria. Trouxeram o lateral, mas... Eu não quero ser injusto com ele. Como o Ricardo fala, vou dar dez jogos para ele. Mas até agora, nada. Dez jogos. Eu vou te explicar a minha teoria. Treinador. Você já tinha a obrigação de saber isso, porque o senhor trabalha comigo já há alguns anos. Treinador de time grande, dez jogos. Jogador. Treinador de time médio, cinco. Treinador de time pequeno no Campeonato Paulista, três. Que só são doze jogos. Um quarto do campeonato. Jogador. Jogador de time grande, cinco jogos. Então, dentro da tua teoria, eu vou dar mais dois jogos para o Paulo. Você vai dar dois? Faltam dois. Eu devolveria amanhã. Acabou o Paulo, isso não acabou? Não, mas e a tua teoria? Acabou. Então, tu tá sendo incoerente. Só que tem hora que a teoria, você pode fazer ela diferente. É exceção. Desculpa. O Auro, eu já achava nada disso. Mas eu falei aqui. Eu falei onde estou aqui, Ricardo. O Auro é o seguinte. Apoiar mais ou menos. Marca. Ele tem força. Marca. Se junta ele. E o Lucas, que é bom no lateral, Lucas Pires. Mas também tem dificuldade. Dificuldade no marca também. Na recomposição. Só que ele é menino. Nele dá para arrumar. O Auro já está com o quê? 27, 28? 27. Deve ser bom jogar no Canadá. Deve ser bem legal. Mas está sem ritmo. Vai começar a arrumar desculpa. Não, não estou arrumando desculpa. Vamos lá. Eu vou repetir o que eu falei do Auro antes dele estrear. Tudo bem. Muita força. Nenhuma técnica. Está se comprovando. Para marcar não dá, Demir. Vamos lá. Vamos fazer aqui nós três uma brincadeirinha aqui. Brincadeira de criança. Como é bom. De quem é essa aí? Molejo. Molejão. Quem marca no time do Santos? Hoje? No time que jogou ontem. Eu quero o cara que marca. Por favor. Kaique. Não. Não marca tão bem. Não, mas deveria. A preindegação de quem tem uma marcação eficiente. Bauerman, não? Bauerman? Bauerman. Camacho nunca... Um pouco Camacho. Só. Só. Você acha que dá para jogar futebol assim? Não. Você acha que você joga uma série A assim? Não. Você acha que não vai fazer uma campanha de Japecois jogando assim? Bem provável. Provável, é verdade. Cara, atenção. É uma pena que o Alisson acha que vai subir no telhado. É uma pena mesmo, porque estava tudo certo. Ah, deixa eu falar uma coisa para vocês aí. Vocês acreditam no amigo aqui, né? Opa. Falaram de um monte de nome aí, não falaram essa semana? Falaram, mas só tem um que está certo. Ah, aliás, aproveite e já traga a informação. O que está bem encaminhado? Isso. Já disse também as redes sociais na sexta-feira. William Aranhão. É, está mesmo. Só isso aí. Agora vou falar uma coisa para você. Agora, eles queriam... Falaram de Ismaí... Ismaile? Ismaile. Rapaz, o cara jogou no... Jogou no... Não, você não entendeu. É o sorriso que é atacante do Bragantino, que eles estão tentando. Ah, Ismaile. Não, mas é Ismaile. Ismaile. Não, mas é que fala igual, você fala assim, entendeu? Está de brincadeira. Jogou no Esportivo Brasil, é limitado. Presta atenção. Uma informação que eu tenho aqui. Mas o tal do Maranhão é um limitado também. Eu não sei falar o nome dele aí, vocês podem me ajudar. Mas vai ajudar, porque... Vai. Apesar de não ser limitado... Primeiro, antes. É o único... Ele marca mais do que os caras que tem aí. Não, mas se esse cara vier, vai resolver o problema do campo do Santos. Estou falando antes, tá? Tá. Não tem que se faz empréstimos no banco, mas tem que contratar jovem. Tem 22 para 23 anos e é argentino. O Almendra. É assim que fala? É. Mas não vem mais. Posso dar a informação? Pode. Se você está falando. Não, antes que... Eu acredito. Eu não vou falar mais. Uma informação quente pra caramba. Então fala. Então fala, pô. Ele falou que não vem mais. Não, mas já deu a informação. Disseram que não vinha mais. Virou moda aí. Um ex-companheiro nosso, de outro centro de custo, ele também brigou essa semana. Virou moda, vira. Não. Você entra a poupa rede, cara. Eu começo aqui. Eu começo aqui a dar a informação. Ao cidadão. Queima a largada. Queimou a largada. Começou a Fórmula 1, queimou a largada. Vou dar uma informação aqui. Está todo mundo dizendo que acabou o negócio. Não. Não é isso? Você tem outra informação. Retomou a negociação. Então vamos lá. Então vai. Ah, eu não sei falar o nome. Almendra. Vou ter que arrumar um apelido. Almendra. Almendra. Acabou de dizer pra um amigo na Argentina que não está descartada a vinda ao Santos Futebol Clube. Os clubes continuam negociando. Mas tem um negócio. Comprar. Santos Futebol Clube. Andrés Roeta. Não, não. Eu não vou falar mais do Edu. Porque o Edu, coitado, está assim. Aliás, daqui a pouco tem o desabafo do Edu. Porque aquilo vai vir com um desabafo. Desabafo. Dá um jeito de comprar que esse moleque é bom. É meio despirocado, mas é bom. E é jovem. Sobre o aumento, o Santos quer um empréstimo com obrigação de compra de uma porcentagem. O Boca quer que o Santos... Pague a vista. É isso aí. Andemir, faz um acordo. Não acaba a negociação. Continua negociando com o Santos. O moleque é bom. Aliás, quanto foi River e Boca? Acho que ele nem jogou. Teve o superclássico na Argentina. Ele está afastado. Então, ele é bom. Só que diz que ele é meio... Mas, meu filho, essa hora pode ser assim e resolver. Ele é bom. Afastado, mas não... 1 a 0. Boca, quem fez? A Boca ganhou. No campo do River. Mas não por deficiência técnica. Não, não, não. Gol do Vila. Esse também é bom. É o outro que é. Pinelzinho também. Total. Ele jogou bem quanto o Santos, né? Era o Vila. Jogou, jogou. Na semifinal da Libertadores. Jogou no ataque. Era o cara mais rápido do Vila. Não sabia se ele ia jogar ou não, porque ele teve problema com a esposa lá, não sei o quê. Não sabia se... Agora, esse menino aqui, eu fui para trás de informações. A gente tem aqui o nosso amigo argentino. Sabe quem é, né? É. Então. Ele cai por lá e que está negociando, entendeu? Homem que roda grande São Paulo toda. É segundo volante? Primeiro. Primeiro volante. Seria a do William Maranhão. Sim. Não, mas dá para jogar os amigos. Do jeito que está, tem que jogar dois caras para marcar. Não, ou ficam no banco. Sim. É, eu... Não estava nem no jogo mesmo. Está relacionado, está afastado. É, está afastado. Cara, ele está forçando a situação para eu ir embora. Então, chega no bolo e fala assim, ó. Vocês querem cinco pau? Não tem cinco. Te dou dois e meio agora. Te dou dois e meio no final do ano. O cara vai ter que gastar, Demir. Ricardo. Ô, presidente Andrés Gueda. Você já ouviu falar no carnê da Casa do Bahia? Procure informação. Isso me enche de graça. Ricardo. Informação que eu tenho é de que a proposta para o Fernando Sobral, volante do Ceará, está na mesa do Walter Schalke. O Santos não deu nem a resposta para o Ceará ainda. Confirmado pelo presidente do Ceará. 3.500 pessoas vão bater recorde no YouTube hoje. E nós estamos no YouTube da Santa Cília TV. Espalha por aí, gente. Espalha por aí. Ajuda a nós. Então, Ricardo, a gente começa a falar em nome, não adianta. Eu falei do Tiago Sobral. Mas, então, o que você falou aqui? O menino Sobral? Sobral do Ceará. Se está na mesa do Schalke, vai sair negócio? É ele que vai decidir? Ou tem que ir para o conselho? A parte de finanças do comitê de gestão, me parece que está ao cargo dele. Tá, mas vai ter votação? Se vai contratar ou não vai? Como é que funciona? Não sei se... Se não teve resposta para o Ceará, não vai entrar em votação. Só vai entrar votação, não. Queremos contratar. Aí vai entrar em votação. Ah, tem que entregar a proposta para o Ceará ainda. Não mandou nem a proposta para saber se o Ceará aceita ou não. O presidente do Ceará falou que não recebeu a proposta mesmo. Por quê? Porque está na mesa dele. E o do Bahia já está acertado? O William Aranhão. Acertado não, mas está... O William Aranhão jogou brasileiro no Atlético Goianiense. Goianiense. Primeiro volante. Está no Bahia. Primeiro volante. Os três são primeiros volantes? Ah, não. Esse é o segundo. A outra coisa que eu preciso fazer um elogio aqui. Até a hora que tem fôlego, o Ricardo Goulart está jogando bola. Verdade. Só que acaba o fôlego dele. Verdade. Eu gosto mais dele na frente. Eu queria ele de nove. Só que para isso precisa arrumar um dez. Será que aquele moço que está no Fluminense não dá negócio? Você está pensando em outro. Eu estou falando em outro. Estou falando em um que o Santos perdeu e não está jogando. Quem? Ele está falando do Natan. O Natan não está jogando. Tu também? Está falando dele? Não. Ele pensou no Ganssen. Pensei no Ganssen. O Ganssen não veio no passado porque a torcida rejeitou. Porque estava muito bem encaminhado. Talvez hoje eu prefira o Natan mesmo. O Natan não tem jogado. Tem? Eu acho que ele jogou o último jogo da Libertadores, sim. Ele jogou? Eu vi só o segundo. Tomou aquele apavoro junto com o Abel Braga e com o Felipe Mello? O Felipe Mello? O Felipe Mello foi um dos grandes. E nem o Abelão com mais de 70, hein? Mas o Fluminense foi muito mal no segundo jogo. É o Natan. Ó, sim, ó. Cara, eu fiz o jogo hoje do Bragantino, né? O Bragantino jogou com o José hoje, né? Jogou, mas pô, tem no elenco o Iorra que cabia aqui fácil. Arthur, então, meu Deus do céu. Ele entrou no segundo tempo, meu Deus do céu. Muito bom. Ele é titular, né? Titular e é caro. Jogador caro. O Elinho é titular ou não? Titular. 4 milhões. Ó, o Natan nem jogou a partida de volta. Nem jogou. Nem entrou. Agora também não sei o negócio do pai dele lá se tem negociação de novo, né? Acho que não. Porque o homem forte do futebol aqui ficou muito louco da vida. E não é pra ficar? Ficou. Acerta com o atleta, convence o atleta. Aí depois o pai dele não quer mais? Ele seria o 10. É, precisando um 10. Precisando camisa 10. A vai achar onde o camisa 10? Eu comecei a pensar, ó, por exemplo, assim, vou falar uma coisa aqui, que são jogadores pra compor o elenco, mas ajudaria. O Zeca, só que aí você tem o Ricardo Goulart, não sei se precisa trazer. O Zeca atacante. Mirassol. Do Mirassol. Tá, tá. E o Fabrício não sei o que. Esse é bom. Esse o Eduardo Batista me falou. É jogador pra time grande. O Mirassol também. Do Mirassol. Segundo atacante do Mirassol. O Mirassol muito bom. Já esteve aqui, Ricardo. O Mirassol falava no Sub-23 aqui. Sim. Fez gol, né? É, sim, senhor. Ele fez gol com o Santos naquele 3x2. Fez. E deu um passo pro outro. Foi embora por quê? Não se interessou. Achou que não ia virar. Acontece também. Acontece. O Oyama também falou muito do volante. Jogou no Botafogo. Ah, jogou no Botafogo do Rio. Mas o que acontece? Se você trouxer dois jogadores do Mirassol, os caras vão lembrar dos dois pés errados que vieram no passado. Não deu certo uma vez. Moraes e Danilo Bosa. Que eu não sei nem onde estão. Então, no Juventude, os dois são reservas. Nossa. E não caíram pra Série C do Gauchão porque o Castilha salvou. O Pablo que trouxeram aí e fizeram um estardalhaço que era um baita do jogador. Estourou o joelho. Não, não. Ele tava no Paraná. Não, tô falando do Pablo. Você falou de Pablo? Zagueiro que seria muito bom pro Santos. Não, não é isso. Foi pro Flamengo. Primeiro treino e estourou o joelho. Foi isso aí. Eu tô falando do Pablo, atacante, meio atacante que o Santos trouxe. Pablo Thomas, né? Pablo Thomas. Junto com o Luizinho do Curitiba que tá aí. Não, não, Ademir. Você tá falando coisa de ano passado. Mas já foram embora isso aí. Mas é atual gestão que trouxe. Mas já foram embora. Ele e o Luizinho. Não, o Luizinho tá aí treinando. Não, não, não. O Luizinho tava no banco antes. Tá aí ainda. Não, não. Não tava no banco. Sim, senhor. Não tava no banco. Luiz Henrique, pode olhar aí. Não estava. Não estava. Mas qual a convicção que você tem? Porque ele só tava lá fazendo número. Ele mesmo não tava. O Pablo Thomas foi emprestado pro Paraná. Era a reserva do Paraná que caiu pra segunda divisão do estado. Não, falando do Botafogo do Oema, o Botafogo contratou o Patrick de Paula. Fechou hoje a contradição do Patrick de Paula. O Patrick já não tava nem jogando o Palmeiras nos dois últimos jogos. Mas jogava aqui, né? O quê? O quê? Dá 10 e afasta pra ele. Ô, Goulart, você vai tirar tua camisa. Agora tu vê como é que é esse negócio de lançar menino, né? Quando a gente tava com o Poufe Show no Luxambuco, foi o campeão paulista, tá certo? Eu conversei com ele outro dia, hein? Conversei com ele outro dia, hein? Conversei com muito tempo. Foi você que fez aquela matéria que saiu ontem lá do título de 2006? Sim, senhor. Eu tava acompanhando. Foi no intervalo. Foi no intervalo. É minha matéria. É, tá certo. Parabéns, brincadinha. Aí? Texa-feira eu tô lá. Deixa eu me dar uma moralzinha, texa-feira. X e eu. Texa-feira? Texa-feira eu tô no jogo. Ele lançou vários. Ele lançou... Os caras que eram mais destaque eram Patrick de Paula e Gabriel Menino. É. Esses dois vão virar. Foi convocado, né? O Gabriel Menino foi convocado como lateral direito. Jogou muito mal hoje, foi substituído. Hoje atropelaram o Verão, Danilo, Wesley. E esses dois ficaram pra trás. Sabe a história do Danilo? O Wanderlei, isso ele me contou nessa mesma entrevista. Ele falou assim... Eu fui lá ver o técnico do Sub-20. E tava com o menino, a Chique de Paula. Bom, hein? Muito bom. Mas no time Regeva tinha outro menino. O Danilo. Rapaz. Na reserva do 20. Na hora que eu vi a reserva pro Chique de Paula, eu falei... Chau, os dois. Aí ele falou assim... O Danilo é melhor. Mas eu também acho. Quê? Esse menino... Muito bom. É titular de seleção pra 10 anos. Eu também acho. No lugar do Casemiro. Mas 10 anos. Não sei se ele tem a cabeça boa. Tem. Esse tem. Mas pintou de amarelo. Não, mas isso aí é pro moleque. Fez um pôr e saiu aqui, ó. Mas isso aqui é moleque, né, Demir? O teu filho não pintou de amarelo ainda? Não, você tá louco. Mas a maioria pinta hoje. Mas, ó... É completamente do Patrick de Paula, que é meio deslumbrado. O Danilo não. É bem centrado. É moleque. Tem o quê? 20 anos? Nem isso, eu acho. 20. Pô. Discutou a final da Libertadores com 19, né? Isso aí. É pintar o cabelo. Você vai pintar. Vai ter aposta esse ano de novo? Esse ano, do jeito que tá. Esperar um pouquinho. 3.750 pessoas. Hoje arrebentamos a boca do balão. Do balão. Bom, mais do jogo. Vocês querem falar do segundo tempo? Não querem falar? Querem ouvir o Edu? Opa, sempre. Eu vou fazer o seguinte, pra você que tá acompanhando a gente. Eu prometo. A gente vai pro intervalo, é bem rápido. E na volta, a gente vai trazer o desabafo do Edu da cena. Eu já disse aqui no começo do programa. Pode abrir, pode abrir. O Edu fez assim, ó. Vamos supor que aqui é um ventiladorzão, tá? Um exaustor. É o quê? Um exaustor. O que é isso? Pra tirar o... Por exemplo, uso muito exaustor numa cozinha industrial, por causa do cheiro, né? Aí você põe o exaustor pra tirar o cheiro. Não, mas isso é o contrário. Isso é pra ir. É pra ir. Isso é pra jogar mesmo. Olha aqui, ó. Desculpa a daricosta aí, viu? Aquela zélices grandona, sabe? Aí ele vem aqui, ó. Edu, 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 Edu. É assim, ó. Faz o barulho aí do ventilador. Vai! Aí ele fez assim. Jogou. Show! Mas foi muito ou foi pouco? Nossa senhora. Uma tocha que caiu em quem? Principalmente no conselho e no presidente. É. Voltamos já. Volta às quadras Andy Futebol. Só na Andy Futebol você encontra uma variedade imensa de produtos pra voltar às quadras com estilo. São diversos modelos de chuteira, da amadora à profissional, em diversas cores, solados e modelos. E também mochila de todo tipo pra você voltar pra faculdade, pro trabalho ou pra escola, daquele jeitão bem da hora. E também uma linha de roupas, camisetas, bermudas e calças muito bacanas. Andy Futebol, a paixão nos une! Para você que não abre mão de conforto e segurança, que sempre sonhou em ter um lar para chamar de seu, conheça a M. Biguce. Nascida há 38 anos, com o objetivo de construir uma vida melhor pra você. São mais de 400 empreendimentos construídos. Eleita três vezes pela revista Isto É Dinheiro, a melhor construtora do Brasil. Não perca a oportunidade de conhecer o melhor dois dormitórios com terraço e piscina de São Vicente. Há poucos passos da Estação São Vicente do VLT. Alunos felizes, pais orgulhosos e professores motivados. A educação em Praia Grande é prioridade. Modernas escolas e profissionais capacitados fazem a diferença no aprendizado da criançada. A tecnologia é uma importante ferramenta. Louças digitais, laboratórios de informática, mesas interativas, além de Chromebooks para os professores. Em 2022, a cidade ampliou a rede de escolas municipais em quase mil vagas. Praia Grande, aqui o futuro já chegou. Já parou pra pensar que estudar com liberdade é a melhor escolha que você pode fazer? Digital, conectada, flexível. É por isso que eu escolhi a Unisanta. Aqui, você estuda no seu tempo e de onde você quiser. Em casa ou até viajando. Aqui, eu aprendo do meu jeito. Estamos no Top 10 do Brasil em inovação com notas máximas. Com a Unisanta, você faz o seu ritmo. Faça sua inscrição para a EAD da Universidade Santa Cecília. Acesse agora, ead.unisanta.br Opa, legal! Aí sim, hein? Pô, agradecer demais aí a audiência na Santa Cecília TV e também no YouTube da Santa Cecília TV. Muito, 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 muito obrigado pra quem tava acostumado lá no Santa Portal. A gente volta semana que vem lá pro Santa Portal também. Mas avisa aí a galera que a gente tá no YouTube da Santa Cecília TV. Aproveita, dá o seu like aí e segue a gente. Dá uma moralzinha pra mim aí, vai. Segue a gente aí, dá o likezinho aí. Promessa é dívida. Antes do Ademir falar, antes do Murilo Tauro falar, vamos ouvir Edu Dracena, né? O Edu chegou ano passado pra comandar o futebol do Santos. Chegou naquele jogo antes do jogo na quarta-feira à tarde. O Santos jogava com o Fluminense na quarta-noite. Venceu por dois a zero. Se o Santos não tivesse vencido aquele jogo técnico, seria trocado naquele dia, após a partida. Ia trocar o treinador. Mas como o Santos venceu, o Carilli ficou até o final do ano. Se dependesse do Edu, teria trocado no final do ano. O treinador, pelo Roger Machado. Mas as coisas tem que ir pro CG. E no CG, a votação acabou seguindo com o Fábio Carilli. E depois, de três ou quatro rodadas do campeonato, foi trocado. E quando o Edu Dracena chegou, quem acompanhou a entrevista de apresentação, eu fiz duas perguntas ao Edu. Como é que ia ser o relacionamento dele com o irmão dele, que é empresário? Aí ele explicou que com ele não ia tratar, ia tratar com o presidente, com outra pessoa, se tivesse qualquer jogador do irmão dele. E se ele ia ter carta branca? Aí o Reda falou, sim, ele vai ter carta branca. Só que não é bem assim, não. Carta branca tem a página oito. Na página nove tem que ser o CG e na página dez também o CG. Ontem, pra mim, foi um desabafo do Edu Dracena. Eu interpretei assim. Ele começa agradecendo a torcida. Fala, Eduardo. Abonizio. Hã? Abonizio. Fala, seu Abonizio. Pelo apoio que sempre nos deu, os jogadores que se empenharam, né? E a comissão técnica, que em pouco tempo de trabalho a gente já viu uma evolução bem grande com esse grupo. E dizer que o Santos é muito grande pra estar a terceira vez brigando pra não cair. Então, a gente espera que a gente acorde pra que a gente consiga colocar o Santos aonde que ele merece. Que é estar sempre brigando por campeonatos e por títulos. Dentro disso, tivemos uma reunião essa semana que, mapeando o mercado, temos alguns nomes postos na mesa, né? Pro presidente, juntamente com o conselho gestor, pra que a gente consiga fortalecer a nossa equipe, né? Dar respaldo pra esses garotos que estão vindo agora com muito talento. E tomara que a diretoria e com o presidente e com a comissão e nós aqui consigamos trazer o mais rápido possível esses reforços pra que a gente não passe o sufoco que a gente passou. Então, dentro disso, tomara que a gente consiga viabilizar o mais rápido, né? A gente sabe do momento do clube, a gente sabe da situação, mas o Santos não pode estar numa situação como essa, brigando pra não cair pela terceira vez. Então, a gente tá aqui trabalhando muito, né? Muito, realmente, noite sem dormir, pra que a gente consiga colocar o Santos aonde que ele merece. E espero muito que dentro dessas duas semanas a gente possa trazer reforço pra estar nos ajudando a sequência do campeonato. Então, esse veio o meu recado, né? E vamos trabalhar, né? Deus ajuda quem trabalha e o trabalho dignifica o homem. Então, um abraço, boa noite pra vocês e bom final de semana. A semana tá acabando mesmo, Edu. Obrigado, mas ainda dá pra tomar uma gelada. Rapidinho, Demir, você vai falar à vontade. Uma coisa que me chamou muito a atenção, duas. Primeiro, ele pediu pra falar, ninguém perguntou. E segundo, ele fala agilidade duas ou três vezes. Tem que ser mais, tem que ter mais agilidade. Tem que ser mais rápido. Fala, Demir. Não foi o Demir Quintino que falou com a proposta do Fernando Sobral que tá na mesa do Schalke. O Edu Dracena deixou bem claro. Mapeamos o mercado e tem nomes colocados na mesa do Conselho Gestor. Tá aí, ó. Se alguém duvida do que eu falei. Tá aí. Acabou de falar. Falou na coletiva ontem e tá repercutindo hoje. Mapeamos o mercado e tem nomes na mesa. Um dos nomes é a informação que eu tenho, que é do Fernando Sobral. Então, primeiro eu acho muito bom, acho muito bom o Edu Dracena ter vindo a público e expor. Acho que precisava fazer isso, porque a cobrança é em cima dele. Os caras foram pra cima dele lá. Salgueiro. Jogou contra o Salgueiro. O Edu tá tentando contratar, mas esbarra no CG. E outra coisa que daqui a pouco eu vou colocar aqui. Eu perguntei ao treinador do Santos ontem se quem vai chegar é a responsabilidade 100% dele. Ele falou que é. Mas já a gente fala sobre isso. Achei que o Edu foi muito bem. Eu também achei. E ele deixa claro, dessa maneira, que a torcida tá cobrando, como você falou, por exemplo, contra o Salgueiro. A parte dele, aparentemente, tá sendo feita. O nome chega no CG, não é aprovado, aí o time não tem dinheiro. Desculpa, eu sei repetitivo. Aí não tem como. Mapeamos o mercado. Isso. E tem nomes. Ele usou o termo postos. Eu vou trocar pra ficar até mais simples. Colocados na mesa dos responsáveis do comitê de gestão. Que ano que o Edu chegou aqui? 2009. Eu conheço o Edu, então, desde 2009. Eu já contei aqui, né? Como é que foi o meu primeiro contato com o Edu. Né? Eu falei, vai trazer jogador rebertado pra jogar no Santos. Aí eu falei, vem cá. Deixa eu recuperar. Pra recuperar, você me avalia. E aí, aí, eu me dou muito bem com o Edu da Sena. Só põe a foto dele aqui. De novo, foto não. O vídeo. Eu não sei nem se o Edu tá vendo o programa, se não tá vendo o programa. Tá batido, hein, velho? É isso que eu vou dizer. O Edu com uma cara abatida. Põe de novo aqui, olha. Não tá... Ô, Edu, tá ficando muito mago, hein? Tá perdendo noite de sono mesmo. Agora é impressionante, né? Olha. Cresceu o cabelo. Geralmente cai, cabelo nasceu dele, né? Ele nasceu. É. Ele foi no mesmo... Do Vitor Sérgio, do Mauro Beto? Do Vitor Sérgio, do Mauro Beto e do Cuca. Do Cuca? Ó. Mas tá com semblante abatido. Mas agora, é claro que eu tô brincando com o Edu, mas tá bem abatido. Bem abatido. Assim, ó. Eu conheço o Edu. Se continuar a direita que tá, já já quem puxa o carro é ele. Fala. Eu acabei de falar que, pelo que ele disse, a gente não tem porquê duvidar, ele tá fazendo a parte dele. Agora, se os nomes especulados saem da cabeça dele, eu acho que são nomes muito fracos. O Irmão Aranhão, esses aí que apareceram na última semana. Nenhum resolve 1% do que vai acontecer. Mas daqui a pouco você vai ver a resposta do técnico. Gente, vamos lá. Você pode até não gostar do Edu Dracena. Achar que ele é um aprendiz de executivo. Agora eu pergunto pra vocês. Vocês acham mesmo que depois daquela derrota contra o América, que o Jean Mota entregou a paçoca aqui e fez um pênalti no meu chará de Emy? 2 a 0. Edu Dracena... Aliás, acho que esse seu chará ajudava bastante aqui também. Ajudava. Uta, joga demais, hein? Foi um dos nomes bons do brasileiro. Estava lá no Poços de Calda, acho. E depois foi pro América. E saiu de graça. Foi na Caldense, é isso aí mesmo. De graça não, né? Mas acabou o contrato. Mas de graça não. Porque ele colocou a América na fase preliminar da Libertadores e a América tá na Libertadores. Então não foi de graça, irmão. Vocês acham mesmo que quem ganha jogo é jogador, comissão técnica ajuda. Mas vocês acham que se o Edu Dracena não tivesse chegado, o Santos escapava ou... Tinha caído. Algo de novo tinha que acontecer. O Edu Dracena... Ele foi importante. Eu não sei nem se ele já falou isso publicamente ou não. Mas uma das primeiras coisas que o Edu Dracena fez, eu já falei aqui, foi esse negócio do Jamota, que tinha que tirar de vez, não dava pra jogar mais. E a segunda foi quando o Marinho forçou o cartão pra não jogar lá em Curitiba. Contra o Atlético. Tomou chupada? O quê? O quê? Teve uma ou outra também, mas deixa pra lá. O quê? A do Marinho eu contei aqui, Murilo. Eu acho que tava. Tava, tava. Você tava, acho que foi o dia que você operou o joelho. O Edu chamou ele na frente, todo mundo falou, você acha que aqui tem algum idiota, rapaz? E o Diego Tardelli, agora dá pra falar, vai. O Diego Tardelli tomou um comprimido aí que não devia, né? Aí ficou fora daquele jogo de sábado. O Edu Dracena obrigou ele a concentrar com o time e ficar com o time na Vila Bairro. E aí falaram que ele tava gripado. Exato. É isso mesmo. Ele obrigou. Não foi o Palmeiras? Como é que é? Palmeiras. Santos e Palmeiras. Como é que é? Tu tomou um comprimido errado? Mas tu vai concentrar com o time. Não precisa jogar, mas vai concentrar. Tu vai concentrar. Sabe aquele jatinho que você tem? Porque ele tem um jatinho, tu já viu? O Diego Tardelli. Tardelli tem um jatinho maravilhoso. Mas ganhinho. Aquele jatinho que tá parado lá e julguei aí, vai continuar esse final de semana. Você não vai nele, não. É isso aí. O Edu, o Edu ajudou demais. Muito sério, né? De uma série. Eu acho que muitas vezes sério é até demais pro futebol. Não, eu acho tudo isso. Só que se os nomes vêm da cabeça dele, eu esperava mais. São nomes muito... Mas peraí, mas quem garante que esses nomes que foram ventilados... Vieram da cabeça dele. Não, são verdadeiros. Se vieram... Até que ponto são verdadeiros? Então o senhor faz o favor. Ô, derrubador. Prepara aí o... Eu não sei o que fala. Toda vez eu falo Sebastião, fala que eu tô errado. Eu falo Sebastião, fala que eu tô errado. Quem? Eu vou chamar só de bustos. Não é Fabian. Ah, é Fabian? Fabian. Mas Sebastião e Fabian não é a mesma coisa? É, o Ian do final é igual. Então. Como é que fala então o nome dele? Eu chamo de Fabian. É no segundo A o acento, né? É no segundo A. É no último. Eu achava que era no primeiro. Então eu escrevi errado no blog. Não, mas tu tá falando certo. Fabian? Nós dois que somos já veinhos, vamos chamar só de bustos. Nós não erramos. Eu chamo no coletivo ele de Fabian. Como eu chamava o... Eu chamei de bustos. O Carilho de Fabian. Eu acho que eu falei Fabian ontem. Eu chamaria de bustos. Eu vou chamar só de bustos para não errar mais. Eu não sou tom. É, para chamar para o primeiro nome tem que ter intimidade, né? Eu já tô... Eu já tô burro, velho. Então bustos. Bustos tu não vai errar. Não vai errar. Você lembra o que você perguntou para o bustos ontem? Lembro. Então, repergunte. Essa não existe, né? Repergunte. Não, não, não. Acabei de inventar, né? Eu perguntei para o... Eu posso fazer uma explicação? Porque hoje é um mim. Ah! Por causa de rede social, um mimimi. Você vai fazer aquele... Pre... 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 Preâmbulo? Um preâmbulo. Mas curto, hein? Curto. Nada de ficar cinco minutos aqui. Gente, eu só... Você não aprendeu ainda? Não, rápido. Então vai. Eu só perguntei do lateral para o bustos. Hum. Porque o Santos não tem dinheiro. Aí tu vai contratar só o lateral e o meio campo. Tu não contrata? Boa pergunta. Eu não tô achando que o Auro é maravilhoso não. Muito pelo contrário. O que eu perguntei para ele foi o seguinte. Mas não foi você que colocou no teu Twitter ontem? Que o Auro é o novo Carlos Alberto Torres? É quase, né? Parecido. Não. Uma pergunta. Eu perguntei. Fábio? Não! Para você não errar. Bustos? Bustos. Bustos? Mas eu perguntei Fábio. Não! Para você não errar. Tá bom. Bustos? Acabamos de bater o recorde. É? 4 mil. Maravilha, hein? Boa. A audiência massacrante. É bustos para você não errar. Tá bom. Bustos? Não, mas você não falou Fábio? Falei Fábio. É Fabián. Vai, pô! É Fabián. Treinador do Santos? Por que você pediu o Bayron Castilho? Já que após a coletiva do jogo contra o Palmeiras, você respondeu que o Bayron Castilho foi o nome que você passou para a diretoria. Se o Santos acabou de contratar um lateral, o Auro tem um Mattson. Não é desperdiçar o dinheiro e deixar de contratar para outra posição? Ou você pretende colocar ele mais à frente, como extremo, como ponta direita? Responde aí. Ademir. Ademir. Boa noite, Ademir. Bom, me perguntaram na rueda de prensa com Palmeiras sobre dois jogadores pontuais. Pero o periodista me perguntou. Eu dei a opinião de que eu considero jogadores como os conheço, a um porque o havia enfrentado e a outro porque o havia dirigido dois anos. Mas assim como bem diz você, Ademir, Ademir, como bem diz você, Bayron é um jogador polifuncional. Não estou dizendo que vai vir. Isso não é um tema mío, é um tema direcioncial. É um jogador polifuncional que jogou, se repasamos Copa Libertadores, torneio ecuatoriano, que jogou, como bem diz você, de lateral e também jogou de extremo por direita. É um jogador selecionado do Equador, está na próxima eliminatória, possivelmente também no Mundial. Mas é um jogador polifuncional, que não somente joga na posição. Eu, obviamente, Maxson se está recuperando de uma lesão. É um jogador que conheço porque também o he enfrentado no ano passado em Copa Libertadores. Sei suas características. Auro, eu acho que, de não vir com ritmo, ter jogado com Palmeiras, ter jogado depois com Ferroviária, e agora eu acho que vai crescendo, vai subindo seu nível e aspiramos a isso. Depois, se a dirigência consegue trazer mais reforços para ter um melhor time, bem-vindo seja, é o que aspiramos. Tener jogadores que nos ajudem a crescer como grupo e como equipe. Tá aí, tá aí então a palavra do Fabian Bustosso, o Fabian. E Ricardo. Sobre a Bíblia da Emila. Deve dar uma traduzida aí, basicamente, o que ele falou. Eu acho que o Santos está contratando, se contratar o... Como é que chama o jogador? Bairon Castilho. É o novo Edson. Edson? Aretz. Pelo que ele falou, ele falou, joga em tudo quanto é lugar. Ele falou o seguinte, que ele só falou do Bairon porque foi... Perguntado. Perguntado. Diz que ele precisa trazer jogadores multifuncionais. A palavra que ele usou, multifuncionais. E que o Bairon é um jogador que tem se destacado nas eliminatórias e deve jogar o Mundial do Catar porque o Equador tem terceiro, né? Vai classificar. Vai classificar. Então, é isso que ele falou. E ele falou que eu já antevi a resposta dele. Ele falou que pode jogar com dois laterais porque Bairon Castilho pode jogar de extremo, segundo ele. Extremo direito. Extremo direito. Que hoje está jogando o Lucas Barbosa. Barbosa, Barbosa. E ajuda demais, Dão Barbosa. Aliás, se tem uma das coisas boas desse campeonato paulista... Só não foi melhor que o Zanoncelo, mas foi bem. No primeiro tempo o Zanoncelo foi razoável. No segundo ele ficou muito fácil. Ele gosta de me cutucar, né? Ele gosta de me cutucar, cara. Então tá bom. Uma das coisas boas do Santos nesse campeonato paulista, se teve coisa boa, foi o lançamento dos dois meninos, Lucas Pires e Lucas Barbosa. Agora o Lucas Pires. Ô Eduardo, Eduardo o que mesmo que você falou? A Bonício. Eu não consigo chamar. A Bonício. Ô dono da cidade de Dracena. Ele é dono lá, tem uma metade do Rodrigo Caio também. E outra metade é dele. E tem um pouquinho que sobra pro Renato ainda. Renato também? É. Mentira, tô brincando. Trabalha pra isso. É o seguinte. Pega um cara aí, faz um treinamento essas duas semanas pro Lucas aprender a marcar, velho. Lucas Pires, a hora que ele aprender a marcar é jogador. E quando o Edu Dracena fala que... Participou dos três gols. Participou. Que fala que nas duas semanas tem que contratar. Eu acabei de olhar aqui. Sabe quando que fecha a janela do futebol brasileiro? Doze de abril. É. Três dias depois da estrela brasileira. Se não contratar, meu irmão. Vai, não. Tá ferrado. Aí, sabe quando que é a janela? Só no meio do ano, né? Só no meio do ano. Vou pegar aqui. Quanto você pega a janela aí? Dezoito do sete a quinze do oito. Aí o campeonato vai acabar. Aí um abraço pro Gaiteiro e manda. Já vai tá andando. Aí, ô Delvador, nós temos que fazer mais um break? Ainda não. Podemos ir pra pergunta do Fábio, é do seu busto. Falar seu busto também é perigoso. Tu também fez pergunta. Faz a pergunta pro cara aí. Eu fiz? Eu nem lembro. Ele chamou-te pelo nome? Eu nem lembro que eu perguntei pelo nome. Ah, perguntei se todo jogador que chegar é contratação 100% dele. Se a responsabilidade é dele. Ele respondeu? Respondeu. Falou meu nome? Falou. José Calil falou que ele falou meu nome mais do que eu tinha que ter falado. O que o José Calil tava a pé da vida, irmão? E ele tava errado? Nossa, ele colocou o Quaresma na Transamérica. O Quaresma também tá muito feliz, irmão. Era do comitê de gestão. Ele falou que tá tudo errado lá. Com essas letras mesmo. Ele que falou. Que tem que ter pra cuidar disso, pra cuidar disso, disso, disso. Ele concorda com ele. O professor Bustos, tá bom? Bustos. O professor Bustos. Jogadores que serão contratados agora. Mata no peito e sai jogando. Responsabilidade é sua. Habla, senhor. Ricardo, como vai? Desde o momento que estou aqui, os que jogam de titular são os que eu alineo. Os que entram no cambio são os que eu alineo. E os que chegam vou ser eu o responsável, Ricardo. Se depois vem um jogador e rinde mal, o responsável vou ser eu porque o traigo. E esse é meu trabalho. E sei a responsabilidade que tenho em um clube tão lindo e tão grande como este. Todos os jogadores que se está falando, Ricardo, são jogadores que estão em conversação e temos uma comunidade entre a parte ejecutiva de futebol, diríamos Secretaria Técnica, e a dirigencia, o presidente, neste caso. Jogadores que realmente venham a ponerse a camiseta e nos den uma mão grande. Traer por traer, não. Para completar o plantel, nos quedamos com o plantel com os chicos do clube. Porque me parece que é a forma de trabalhar, de potenciá-lo. Hoje, sim, acho que precisamos, como temos tantos meninos, se vocês repasam a nota, eu llevo dirigido quatro partidos, aqui, ganamos dois, empatamos um, perdemos um. Hemos jogado com um sub-17, com dois sub-18, com dois sub-19, dois sub-20. Hemos jogado com muitos meninos, que esses chicos são muito bons. Vila Belmiro, aqui, saem jogadores de muito bom nível. Tem que ajudá-los com alguns referentes ou jogadores com experiência, com mais partidos, que asimilen a pressão e que lhes ensinem a eles a liberar-se e que podam mostrar sua jerarquia. Mas, Ricardo, jogador que venga, a responsabilidade vai ser minha. E se você me tem que chamar a atenção em algum momento por um jogador que venga e não rinda, obviamente que eu não vou escondermi e é minha responsabilidade. Boa! Graças, senhor! E só dizer o seguinte... Ricardo! Graças, graças, senhor! Para ir, para ir! Então, então, a responsabilidade é minha. Ele disse que a responsabilidade é dele, das contratações, de quem é Scalic, de quem ele troca. É assim, a primeira impressão que eu estou tendo do Bustos é muito boa. A gente está fazendo uma conta aqui que ele errou lá. Ele dirigiu o Santos em quatro jogos. Santos e Fluminense do Piauí teve um jogador expulso. Camacho. Santos e Palmeiras. O Pé de Rato foi expulso. Deu dois chutes na cabeça do jogador do Palmeiras. Quem é o Pé de Rato? Esse é o Pé de Rato legítimo. Quem? Que foi expulso. Entrou sábado. Ele deu dois chutes na cabeça dos caras. Em dois jogadores diferentes. E no primeiro tempo, um tempo só. Rony e... Rony e no Pénalti, no Kussevich. Aí, mais um expulso. Ferroviária? Não teve expulso. Não teve expulso. Ontem? Teve expulso. Então, os quatro jogos, ele ganhou um. Ele fez quatro jogos. Sim. Ganhou um, empatou dois e perdeu um. E em três ele teve no expulso? Três jogadores expulsos. Aí é difícil, né? Me parece, Ricardo, eu sei que esses adversários não são para a gente fazer uma análise mais forte, né? Mas me parece que o time está propondo mais jogo. Sim. E está fazendo mais gols. Agora a defesa, Jesus amado, hein? Não tem qualidade, cara. Pela minha Nossa Senhora do Monte Serra, rapaz. Assim, eu não gosto do Maicon, mas porque eu estou torcendo para o Maicon, vocês não têm ideia. Ah, claro. As pessoas não têm ideia. Claro. Para ele acertar essa defesa aí. Eu acho que não vai acertar, mas eu estou torcendo para acertar e eu fiquei comovido com a apresentação dele com o pai. Fiquei mesmo. Foi bacana. Fiquei mesmo. Fiquei mesmo. Achei... E se o cara não tiver jogado em time grande... O cascaio. Ainda até passa, Ricardo. Mas o Maicon jogou no Porto, jogou no São Paulo. Fenerbahçe, né? Fenerbahçe. Uma coisa, a defesa... Cruzeiro não, né? Ele foi lançado no Cruzeiro e agora voltou no Cruzeiro. Jogou. Jogou a Copa do Brasil? Não, né? Rapaz, agora tu me pegou, hein? Ô, derrubador, você vai ter que fazer esse favor, entrar nos dois jogos do Cruzeiro da Copa do Brasil aí, ver se o Maicon foi relacionado com algum dos dois. Confesso que eu não sei. Eu acho que não. Se for, é muito azar. O segundo, não. Tem que ver o primeiro. Ele só jogou três, é muito azar se ele tiver jogado. A gente está falando da defesa realmente precisa melhorar, mas o meio campo não existe. Não. Os caras chegam como querem na defesa. É um latifúndio ali, né, cara? Pô, isso dificulta demais o trabalho da defesa do Santos. Esse é o time que mais sofreu finalizações do Campeonato Paulista. Mais do que a Ponte e o Novo Horizontino. Mais do que o Novo Horizontino. Feito três pontos. Ganhou um derrubador. E três gols. Dois na Vila, como você acabou de falar. Não jogou o jogo da Copa do Brasil, tá? O Santos, esse ano na Vila... Ganhou dois jogos. É ridículo. Ridículo. Ganhou dois jogos que não merecia ganhar. Porque ganhou ontem pelo segundo tempo, o empate estava de bom tamanho. E ganhou do Ituano. Verdade. E do Ituano ganhou dois jogos que não merecia ganhar também. Não sufoco. Perdeu pro Botafogo. Botafogo. Perdeu pro São Paulo. Perdeu pro São Paulo. Empatou pro São Bernardo. Empatou pro Novo Horizontino. Novo Horizontino. Acho que só, né? Empatou. Faltou um. Só. Não, foram seis. Seis. Derrota, derrota. Empate, empate. Derrota de novo. Derrota. Três derrotas, tá vendo? Perdeu pro Botafogo. São Paulo. São Paulo. Só. Empatou. São Bernardo empatou, é verdade. Empatou pro Novo Horizontino. São Bernardo ganhou do Água Santa e ganhou do Ituano. Isso. Certo? Seis jogos. Mas diz que tem... Dois, 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 foi isso? Dois, dois, dois. Dois, 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 isso. O brasileiro foi isso aí. Tu vai ver o que acontece. Tem um monte de zap chegando aí. O derrubador tá me dizendo. Hoje a gente não tem o superchat. Deixa eu falar. Na semana que vem. Do Pernambola? De quarta-feira? Quarta-feira, aquele futebol que o Ricardinho fala que eu não jogo... Arrumaram, arrumaram o Alambrador. Arrumaram, arrumaram. Se você tá de férias quarta-feira, vai lá jogar, pô. Não, quarta-feira eu vou jogar tênis e tomar serviço. Ó. Férias? Fedeu férias? Tá de férias de quarta-feira. Fou de folga. Não, não tenho nada à noite, mas durante o dia tem bastante coisa. Temi, tá começando agora. Esse futebol, a gente teve um problema grande lá na quarta-feira, mas graças a Deus foi resolvido. Só pra mandar um beijo pro Nadinho, ele acabou sumindo um pouco, foi sequestrado o cara. No futebol de quarta-feira e devolveram quinta-feira. Poxa vida, que coisa desagradável. Muito, a gente ficou, porra, preocupadaço, mas graças a Deus tá tudo bem. Um beijo, Nadinho, Marquinhos, todo mundo que ajuda o futebol lá de quarta-feira a acontecer. O Léo também, enfim, todo mundo. O Evandro também joga com vocês? Evandro. Lá do Instituto Vida Nova. Exatamente. O Raton, um monte de gente. Todo mundo aliviado porque o Nadinho tá bem. Um beijo pra ele. Acompanha o programa, eles estão vendo. Um beijo pra todo mundo. É difícil, eu não sei, nós vamos parar porque agora tem esse negócio do Pix também, né? É, foi isso aí mesmo. É difícil pra caramba. Foi isso aí mesmo. Mas é tudo no celular, né? Segurança pública, né? A gente depende da segurança pública, é complicado. Vamos lá, coloca aí uns quatro WhatsApp pra gente poder ler e responder. Manda o primeiro aí, Tauro. Fernando Cunha, daqui de Santos. Esse é o melhor programa de domingo. Se fala a verdade e não existe política. Sou apaixonado há 53 anos pelo Santos, mas a paixão virou vergonha. Vergonha alheia. Já somos chamados de time médio, às vezes pequeno. Até quando isso? Algo tem que ser feito e mudado urgentemente. Vou falar uma coisa aqui na bola, tá? Tô falando na bola. Na bola. Na bola. No jogo jogado hoje. O Bragantino é maior do que o Santos. O Red Bull Bragantino hoje, na bola, é maior do que o Santos. Pode pôr o próximo aí, Padre Miller. O Marco Melo de Macambira, no Sergipe. Boa noite. Bruno Oliveira já foi jogado pra escanteio. Eu particularmente gosto dele jogando. Não vejo como titular, mas como bom reserva. Marco Melo, aí não é informação, tá? É um sentimento que eu tenho acompanhando os jogos do Santos. A gente trabalha aqui. Os três trabalham em todos os jogos do Santos. Com o Carilli, ele me parecia ter mais perspectiva. Me parece que com o Bustos, perdeu um pouco de espaço. É, interessante. Eu tenho esse sentimento. Tava aí no banco ontem, né? Não, tava no banco. Tava no banco ontem. Eu nem olho o banco, pra ser bem sincero. Pra não ficar mais nervoso. Por isso que tu falou do Luiz Henrique aí. Tu achou que não tava no banco e tava. Aquele outro zagueiro tava antes também. Entrou, né? Entrou no final? Tem dois, Rato. Entrou um? O outro tava também? Eu acho que ele não tava no banco. Deixa eu ver aqui. Você manda mais um aí. WhatsApp. Eu acho que tava sim. Não, outro não é rato, não. Vai bem no jogo, galera. E foi um dos melhores zagueiros de 2016. Tudo bem que nós estamos em 2022, né? Que ano? 2016. Ah, não. Esse aí tava. Tô achando que tava falando do outro. Vai. Olha aí. Olha o cara ali, Maceió, nas Alagoas. Coisa linda! Vai. É inegável que o treinador... Boa noite, primeiro, né? É inegável que o treinador conseguiu melhorar o time, mesmo sem reforços. Acredito que se contratarem pelo menos três peças que cheguem pra jogar, zagueiro e volante urgente. Zagueiro já veio. O time pode até ir longe em uma das copas e fazer um brasileiro entre oitavo e décimo lugar sem sustos. Zé Otário, Zé Otário, aonde que assina esse negócio de décimo de novo? Dá pra assinar sem jogar? Tá muito otimista. Eu assino até o décimo sexto. Com esse time aí? Não, se me dá o décimo sexto aqui, eu assino. Com esse time aí, tem que assinar correndo. Eu aceito. Correndo. Correndo. Que é a última posição antes de cair. Posso falar? Talvez. 17, 18, 19. Nós vivemos isso aí. Que ponto, hein? Nós vivemos o time ganhando brasileiro, Copa do Brasil. Libertadores. Por esse campeonato paulista, reclama. Finalista do Mundial. E vem sair. E vem sair. O Santos foi finalista do campeonato paulista de 2009 a 2016 consecutivamente. Não. Oito anos. 2008 não, mas 6 e 7 campeão. 6 e 7 campeão. Só 2008 que não. 2009, vice. Perdeu. Estava começando a formar a geração. Vagre, Ricardo. 10, 11, 12, tricampeão. 13 vice. 13 vice. 14 vice. 14, conseguiu perder por o Ituano, cara. Em dois jogos no Pacaembu. Dois jogos no Pacaembu, perdeu o Pituano. Mas eu não vou falar quem teve um que chutou um pênalti na Charlie Miller. Vai. Foi de propósito? Vai. Não. Vai para lugar problema. Não de Deus não, né? É. Hã? Não é possível. Não, fora do ar a gente fala. 15 de... Para do ar pode falar, né, cara? 15 era um time maço. Mas não precisa falar mais. 15 campeão, 16 campeão. Aí 17 começou o Calvário. Perdeu para a ponte nos pênaltis, nas quartas. 18. Perdeu para o Almeiras o primeiro jogo da semifinal. Ganhou o segundo e perdeu nos pênaltis. 19. Caiu para a ponte aqui. 19 perdeu para o Corinthians na semifinal, né? Era o Sampaoli. 19 era o Sampaoli. Perdeu para o Corinthians. O Santos massacrou. Aí 20... Não, com o Santos massacrou. O Santos massacrou. E o Luiz Felipe entregou o primeiro jogo lá. Em 20 perdeu para a ponte na Vila Belmiro. Que o Marinho foi expulso. Em 21 lutou para não cair. Em 22 lutou para não cair. Mas com a ponte era mata-mata? É. Perdeu com o Marinho? É. O Santos foi o melhor classificado do grupo. Pegou o pior que era a ponte. Perdeu 3 a 1 na Vila. Que ano que foi que ganhou do Botafogo nos pênaltis também? Que foi um sufoco danado. Não, mas ganhou do Botafogo, mas perdeu para o Corinthians, 19. Sim, mas passou nos pênaltis. Dois empates. Dois empates que jogou... Ah, que era aí de volta, é verdade. Jogou aquele rapaz que estava com o doping. Diogo Vitor. Aliás, parou? É verdade. Ele tinha ido para o Corinthians, o Zidaneiro. Encontrei com o Zidaneiro lá em São Paulo, numa churrascaria. Ele falou, ótimo jogador, mas... Não entrava em forma de jeito nenhum. Aliás, se churrascaria lá de São Paulo, você precisa me dar as corridas aí, porque é boa. Vamos lá, qualquer hora. Corrida de jogo, vamos lá. Eu preciso da corrida. É boa aquela corrida lá. Ah, aquela é boa? É boa. Mas não pinga não, é só... Mas não faz mal, pode ser. É só a permuta... Tá ótimo. É a carne pela propaganda. Tá bom. Pô, tá bom. Eu preciso dessa corrida. Ô, Ricadinho. Que é boa, na 23, é rapidinho. Não, e pertinho de tudo. Bem localizado, né? É do lado do hospital, minha mãe ficou 40 dias. Isso do 16º a gente assinar embaixo, eu acho que o Rueda... Não o Rueda. O Diogo Vitor foi mandado embora do Cruzeiro agora. A gestão. Meu Deus. Talvez assinasse embaixo também. Ricardo, sobre o Diogo Vitor. Um dos maiores talentos que eu já vi, formado na base do Santos... Esse era da tia, né? Da avó, não é esse aí? É, que matou a avó várias vezes, é isso? Um dia ele ganhou a casa dele, a avó... Ganhou um camarão amarelo... Ah, eu vou contar. Fez um gol contra o Corinthians, um pacambuco. Eu vou contar, eu vou contar. A responsável dele é minha, tá? Chegou na bola. Peraí, 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 peraí. Para, 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 para. Depois do comercial, o Ademir conta a história. Para. A internet da sua casa ou empresa é lenta? Sua TV ainda não é em fibra ótica? Cansado de reclamar com a sua operadora? Mude para a Vipway, a sua nova operadora de TV, internet e telefonia. Vipway, TV, internet e telefonia 100% fibra ótica. Ligue e agende uma visita. 103 75 ou acesse vipway.com.br. Vipway, conectando pessoas. O Carlos tem muito amor para doar. Ama seu filho Henrique, seu companheiro Ricardo e seu outro filhinho de quatro patas. Já Fábio doa todo o seu amor entre amigos e família. E o que eles têm em comum? Doam amor até para quem não conhecem. Até 2020, os homossexuais eram proibidos de doar sangue. Hoje, essa restrição se tornou inconstitucional e discriminatória. Blue Mad na doação de sangue. Blue Mad é amor que corre nas veias. Santa Cecília TV, 25 anos no ar, pra você. A possibilidade de ser o primeiro traz responsabilidade e novidade. Residencial One, evolução e rapidez na medida certa. Praticidade e tecnologia que unem todas as facilidades do seu dia. Mais de 70% vendido. Ritmo de obras acelerados. Estrutura já no quarto pavimento. Todos os cuidados e transparência em cada etapa do empreendimento. Faça uma visita. Santa Cecília, empreendimentos imobiliários. Para, 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 para. Você não está no João Kleber. Posso te garantir. Você está no Domingo Esportivo, na Santa Cecília TV, aqui no estúdio Armando Gomes. Pô, falar nisso. Foi aniversário do Manduca, semana passada. Foi. E sexta-feira eu fui tomar cerveja, jogar um boliche. Muito tempo eu não ia jogar. Com o Vônei Lima, que fez aniversário na sexta-feira. Um abraço para ele. E Leonardo Gonzalez Fontes. Pô, eles me deram de presente uma canequinha com a caricatura do Armando. Eu vou trazer para deixar aqui na mesa. Pô, é que hoje eu saí de casa, fui para a Transamérica fazer o jogo do Palmeiras e vim direto. Mas deixei lá. Semana que vem eu já vou deixar aqui. Aí você, família, dá um jeito de deixar a minha caneca aí para mim não esquecer. Obrigado pelo presente aí. Um beijo para Vônei Lima. 50, ele disse que é 54. Eu acho que já é uns 58, 59. E um abraço para o Wagner e o Frederico. Ô, sai do hospital aí, irmão. Vamos. Negócio é isso aí de ficar no hospital. O que aconteceu, Ricardo? Coração. Sério? É. Saiu correndo. Está internado. Melhoras aí para o Wagner e o Frederico. Melhoras, Wagner. São os nossos companheiros do Esporte por Esporte, de segunda a sexta, das 11h à meia-noite e meia. E um abraço para Guido Bortolomaz. Saudade do Guido Bortolomaz. Cara da paz. Que tem o Bachado Esporte aqui. No meio-dia, uma. Ô, Guido Bortolomaz. Paz e amor, parceiro. Deixa eu mandar um abraço. O Vônei Lima. Quem mandou um grande abraço para o Guido foi o Vitor. Da assessoria do Santos. Muito amigos. O Vônei Lima. Pô, não sabia que tinha sido aniversário. Vônei, um beijo. Parabéns, parceiro. O Vônei. O Guido foi um grande personagem essa semana. Amigo do Vitor Anjos. Muito... Gostam-se muito. Esse recadinho não presta, cara. Esse cara não presta. Ele fala no ar. Ele não presta, não, cara. Não, falou nada. Falei nada. Quem mandou um abraço? Quem mandou um abraço? O Vitor Anjos mandou um abraço para o Guido. Meu Deus do céu. Ah, quem falou foi o Murilo. Murilo que falou. Eu não tenho nada com isso. Volta o vídeo para você. Volta o vídeo para ver quem falou. Vai. Vai, derrubador. Vai, derrubador. Quer que eu conte a história do Diogo, Vitor? Ah, quer, quer. Vai. A história do Diogo eu consigo. Consiga, eu consigo. Tem uma lágrima aqui. Espera aí, Luiz. Espera aí, Luiz, português. Já vamos ler tua mensagem. A história do Diogo Vitor é o seguinte. Ele era o jogador mais monitorado do futebol brasileiro em 2014, Ricardo. Quando o Santos ganhou a segunda vez a Copa São Paulo. Ele e o Thiago Maia eram os únicos na Síria, em 97, que estavam naquela equipe. E o Diogo jogava. O Thiago Maia, não. Certo. Tá? Aí o Diogo Vitor passou a Copa São Paulo. Pô, preciso ir para o interior. Chegou para o gerente da época. É a Sorocaba, não era? Não, era em Minas Gerais. Aliás, ele acabou de ser anunciado no Maringá. Pois não. No Maringá. Ele estava no Cruzeiro, né? Também não jogou. Não jogou no Santos, não jogou no Corinthians, não jogou no Cruzeiro. No Santos ainda jogou algumas partidas. Fez o gol contra o Corinthians na fase da classificação. Aquele dia com o Pacaembu, a luz acabou umas 12 vezes. O jogo começou às 4, terminou quase às 7. Era o Jair Ventura o treino. Jair Desventura. Como corria bonito na comemoração do gol Jair Ventura, né? Vai. E tinha até uma dancinha toda, né? Tinha, tinha, tinha. Culpa do Caco Ferreira isso aí. É? A dancinha. Amigo os dois, né? Não era o Caco? Na época no Santos ainda? Na Santos TV? Era. Então, ele que lançou aquela dancinha. Foi, né? O Daliás, o... Não, mas ela no Botafogo também já tinha... Ô, Caco! O Caco! Eu sei, é que viralizou aqui. O José Carilho te mandou um abraço. Disse que eu fui indelicado contigo semana passada. Se eu fui, bem feito pra você. Aí ele foi, viajou lá pro interior de Minas. Minha avó morreu. Beleza. Condolências, né? Passados uns 3, 4 meses, minha avó morreu. Pô, mas tu falou que a tua avó morreu. Não, agora foi a outra. Pai de pai. Minha avó. Acho que ele esqueceu. Minha avó morreu. Falou umas 3, 4 vezes, cara. Aí chegou um, o gerente da época, ligou lá. Boa tarde. Boa tarde. Tô ligando aqui pra meus sentimentos, em nome do Santos Futebol Clube. Meus sentimentos? O que que tá acontecendo? O Diogo Vitor, nosso atleta aqui, viajou pra acompanhar o funeral da avó. A avó dele tá aqui do meu lado. Não, não deve ser a avó do paterno. Não. Falamos com ela ontem. Tivemos todos reunidos no almoço familiar. Ele matou as vós de camara amarela. E de camara amarela, bateu o carro lá no interior, cara, de camara amarela, que ele ganhou do empresário. Aí deixou o carro jogado lá, depois trocou de empresário. O cara que deu o camaro, queria o camaro de volta, mas não quebrado. Queria inteiro e o camaro todo detonado. E aí ele jogou contra o Botafogo de Ribeirão aqui em 2019, foi pego no Exame de DOP. Cumpriu um ano e meio de... Mas a história faz, ele matou a avó umas quatro vezes. Tem uns que matam a avó, que já morreram. Esse não, esse matou a avó e tava vivo. Vivo, três vezes. Três vezes e aí na terceira o Santos pegou. E é uma pena, porque é um talento. Ricardo, baita de um talento. Jogava de lateral, depois virou atacante. Marcou um gol do meio de campo contra a Portuguesa, das esportes aí. Nunca nem ideia, né? No Campeonato Brasileiro, o Sub-23, que aí tu cobrimos pelo outro centro de custo. Você lembra disso. Fizemos a final Santos Internacional, não foi isso? Perfeito. Maringá ele tá, você falou? Manda lá, foi anunciado agora no Maringá. Luiz Português. Aliás, o Portugal, um abraço, hein? Ficou 30 dias em Portugal, voltou e nada de jogar mini-tênis. Ô, Raquetinha, vai. Luiz Português de Praia Grande. Boa noite. Todo sacrifício terá sua recompensa. Deus te ouça. Só peço mais rapidez na decisão das contratações e o fim do CG no próximo estatuto. No restante, parabenizo o Rueda. Teve alguns erros, mas tem muito crédito por trazer de volta a dignidade ao Santos. De agora pra frente, vamos virar a página pro pior que já passou. Tomara, Luiz. É o que a gente espera que o pior já tenha passado, né? E abra o cofre aí, que faça um carnezão lá na Casa Bahia. Não, o cofre tá vazio. Mas vai ter que fazer alguma coisa. Tem que abrir, quer pagar quanto? É, não. E outro, vai ter que fazer um carnezão. Vai no banco aí e faz um carnezão. Não vai ter jeito. Mas eu acho que o que ele quer dizer é que a ideia da gestão é importante. Sim. Estruturar o clube financeiramente. Eu até aprendi essa palavra com o Ademir. Austeridade financeira. Austeridade financeira. Só que não pode largar o futebol, de jeito que ele larga. Mas eu falei isso, inclusive, na Transamérica, né? O Santos jogou na Vila ontem para uma renda de R$ 238 mil e alguma coisa. 10.700. O Santos tem que jogar 10 jogos na Vila para ele fazer uma renda que Corinthians ou Palmeiras fazem num jogo. E detalhe, você está falando da renda bruta, né? Sim. A líquida é menor. É, mas eu estive no clássico semana passada lá no Allianz. Deu R$ 2.070.000, cara. Tem que jogar 10 jogos aqui para fazer essa renda. E estava completamente lotado? Então, Ademir, mas a gente tem que fazer 10 jogos aqui para fazer essa renda. Eu não sei quanto é que deu a renda do meio de semana. O Corinthians e Palmeiras deve ter sido maior. Tem mais, tem mais, tem mais, porque foi mais gente. Mais gente. Mas isso não... Mas isso aí, ó. Isso aí foi uma das coisas que, quando eu cheguei a Santos, eu ficava assim enlouquecido. Pô, vai na Vila sempre 8, 10, 8, 10, 8. Aí eu vou fazer uma pesquisa. Desde o tempo do Pelé, é isso. É que também a renda, o ticket médio, Ricardo, aqui, é menor do que nos outros estados. Não, mas podia ser qualquer ticket, Ademir. Não vai chegar a R$ 2.000.000. Por exemplo, no Palmeiras, me falaram que o ingresso mais barato, lá para o... Para ter sido uniformizada, R$ 80,00, aqui é R$ 40,00. E se o cara é sócio, R$ 20,00. Resumindo, R$ 4,00 vezes menos. E a renda hoje, para os clubes, representa mais ou menos 7% da receita. É isso. Para o Santos, eu não chegaria a isso. Não, acho que para o Santos foi menor. E o Santos, em 98, aí que você falou, cabia mais gente na Vila do que cabe hoje. A Vila tem encolhido... Sim, todos os estados. A sessão desses novos, R$ 2.050.000, o jogo que você foi. O Santos e Palmeiras. E Palmeiras e Corinthians? Ah, Palmeiras e Corinthians. Então deu mais ou menos a mesma coisa. Mais uma coisa, põe mais uma aqui. Só que no Palmeiras, o cara é sócio-avante lá, quanto mais ele vai, mais barato ele paga. Tem desconto, isso aí. Tem desconto, o Corinthians também é assim. Vai, põe aí. Pedro, São José do Rio Preto. Esse CG entende de futebol, tanto quanto eu, de física quântica. Existe negócio de física quântica? Existe física quântica. O que é isso? Ah, tá aqui, Pedro. Tá bom. Fora todo mundo de lá. Pedro, São José. Pedro, é mais pra você. Gostei da máscara, mas agora não precisa mais usar máscara. A não ser em retransporte público, hospital, consultório, tal e coisa, coisa e tal. Melhor assim. Hoje viemos todos sem. Ah, é verdade. Já vou à praia um tempo, não sei. Não sou só eu. A própria polícia não usava. Né? Ninguém usava na praia. Como é que você vai tomar só de máscara? Aí tu sai de lá e fica aquela... Aquela marca linda. E outra, no ar livre, né? Tá bom. Tem mais um aí, derruba? Põe aí, vai. Melhor eu ir. Tudo bom. Vai, vai, Murilão. Você que gosta, vai. Rodrigo Serra, do Embaré. Boa noite a todos. Parabéns, senhores, pelo excelente programa. E opiniões sinceras. Em todo campeonato há somente um vencedor. E está tudo certo se o título não vier. Mas desde que seja brigando e, acima de tudo, com muita garra. Infelizmente, esse time não tem nada que nos traga alegria. E muito menos esperança. Elenco caro para o que apresenta. Santos sempre Santos. Forte abraço. Obrigado, Rodrigo. Não é um elenco caro, né? É que para o que apresenta... Para os clubes que ficaram na frente do Santos é caro. Cara. Eu duvido que a Folha do Santo André passe de mais de um milhão de reais. E eu queria fazer aqui, confessar ao público. Então, confesse. Desde hoje até o final do campeonato, eu sou touro louco. Beleza? Que é o bicampeonato do Valentino. Sou touro louco. Sou torcedor do touro louco. Vem comigo? Não, não vou torcer para ninguém. É? É melhor você torcer para o touro do que outro ganhar. Vem comigo. Vem comigo que você vai ser feliz. Vou esperar a semifinais. Mas você não vai ter surpresa, não? Mas touro vai estar lá. Ah, vai. Mas o touro não aguenta o Palmeiras no palestra, não. Mas não custa torcer? Custa? Não. Vem comigo. Ah, mas já perdemos mesmo. Que situação. Mas verdade, minha verdade mesmo. Quero que a Série 1 agora se lasque. Minha preocupação é que, de novo, Piracicaba, Sorocaba, Sorocaba. É 15 São Bento. Essa é a minha preocupação. Primeiro jogo em? Em Sorocaba. Segundo no Barão. Essa é a minha preocupação. E aí, se passasse as quatro melhores campanhas, é nós com o Oeste. Ah, foge da Portuguesa e das Portas. Uma boa. Foge não. A Portuguesa que foge da gente. Eles morrem de medo da gente. Isso que ele me falou foi o Dom. Que é o assessor de imprensa. Gente boníssima. Morre de medo do 15. Morre de medo. É bom ter medo mesmo. Começou mal e conseguiu classificar em terceiro. E já avisei no outro centro de curso. Teve um ano aí, em 2019. Sim. O 15 tirou o Português. Tirou. Com o Daniel Costa jogando muito que está na Portuguesa hoje. E o... Já avisei no outro centro de curso. Se me escalar para o jogo, corre sério risco no final do jogo não ter reporte. Falei para quem manda. Se me colocar na semifinal 15, ganhar não ter reporte no final do jogo. Não ter reporte. Tu vai subir a alambra? Não, não. Eu vou arrancar a camisa do 15 e vou comemorar. Quero que isso exploda. Quero que isso exploda. Se sumir. Começou tão mal. Se sumir, meu irmão. Quem que é o técnico lá, Ricardo? Cavalo. Roberto Cavalo. Ficou no lugar do Luciano Dias, arrumou o time, irmão. Onde jogou com as reservas e perdeu. Jogou todo reserva para poupar já. Fez muito bem. Perdeu para? Perdeu Primavera. Que vai pegar a Portuguesa e a Esporte. Com o oitavo, né? Ah, não. Eu vou falar da Andi de futebol, depois eu quero a nova camisa do peixe. Antes da camisa do peixe, o post do João Paulo. Antes da camisa do peixe. Só que vamos fazer o João Paulo. Eu falo da Andi de futebol. Ô, Alho, quando vão chegar as camisas novas aí? Você precisa me falar, hein? Preciso saber, hein? Ficou, ficaram bonitos, hein? Hoje tem mais um preto de branca. A branca lembra muito a retrozona mesmo. Inclusive, em homenagem, eu tive que... 62. 62, que ganhou. Está completando hoje 60 anos. Sim. Da conquista. Isso que foi lançado lá em Portugal. Sim. Vamos para o João Paulo primeiro aqui, então. Então, após a partida ontem, o melhor jogador do Santos Futebol Clube colocou o seguinte nas redes sociais dele. Cara, eu sou apaixonado pelo João Paulo. Apaixonado mesmo. Acho um menino sincero, um puta de um goleiro. Líder. Muito acima da média. Ah, falhou. Outro dia aí, falhou. Falhou quanto foi o goleiro. Falhou. Mas falhou para mim só no primeiro gol. Tá? No rebote lá, espalmou para onde dava. Também acho, também acho. E o Lucas Pires podia ter ajudado também. Sim. Foi em cima dele. O Lucas Pires está marcado. Menino, menino, menino. Lê aí, lê aí, Murilo. Você é melhor que eu com visão, vai. Palavras de João Paulo. Abre aspas. Abre aspas para o João Paulo lá no Instagram. Primeiramente, gostaria de pedir desculpas à Nação Santista pela nossa campanha ao longo da competição. Infelizmente, não conseguimos nosso objetivo. Gostaria também de agradecer a vocês, torcedores, por não terem desistido da gente e nos apoiado até o fim. Vamos trabalhar ainda mais forte para recolocar o Santos no lugar em que ele merece estar. Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Fez bem. O capitão do time se posicionou. Ele soltou o verbo ontem no final da partida. Também. Entrevista ao... A gente viu o Max. Foi. Sim. O que ele falou para o Vitor Lopes? Eu estava na transmissão... Ele falou que a direção vai ter que se coçar e contratar para ajudar a gente. Palavras dele. Podia até ter pedido essa entrevista hoje lá para o pessoal. Foi algo próximo do que disse até o Dracena na coletiva. Sim, 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 sim. Bom, é o seguinte. Ô Ali, precisa saber semana que vem aí quando vão chegar as camisas novas do Santos, hein? Aí na Antifutebol. Para o pessoal poder comprar a camisa, né? Porque você sabe que lá na Antifutebol é a loja física com maior variedade de chuteiras do Brasil. É isso mesmo. Você compra a chuteira na loja física, você vai experimentar ela. Vai ver se ela cabe bem no seu pé, se ela calça bacana, se não está apertando. Essa é a vantagem de você comprar. E lá na Antifutebol você vai encontrar os melhores preços também. Isso eu posso garantir para você. Tem a chuteira para o campo, para o seu site. Tem a chuteira amadora, tem a chuteira profissional. Vários tipos e modelos de solados também. Não importa se você é um craque do futuro, se você é um craque de fim de semana, ou se você é um pé de rato como o nosso Murilo Tauro. Mas você tem vontade, cheio de vontade. Eu tenho um modelo especial para você. Demir, você me quebra. A Antifutebol também tem camisa de vários clubes. Inclusive era o Santos. Semana que vem já vou dizer para você. Já deve ter essa semana a camisa nova, imagino eu, né? Se não tiver, vai lá e cobra o alho. O Ricardinho falou que ia ter a camisa do Santos. Aí você já reserva, ele manda entregar na tua casa e eu pago o frete para você. Passa na Antifutebol, lá no shopping Praia Mar, pise o térreo e escolha a sua. Por que você dá risada? Eu não aguento quando tu fala do pé de rato. Mas aqui tem um autêntico pé de rato. E tu vai mostrar a camisa aí, né? Qual camisa? As duas, as novas do Santos. Claro que eu vou. Você quer mostrar agora? É, já aproveita o banho de futebol. Mas eu acho que nós temos que fazer igual o João Kleber. É? Ficou bom o negócio, João Kleber. Ih, ó, o Caco tá vendo o programa. Jair não servia nem pra dançar. Olha. Tô na audiência aqui. Obrigado, Caco. Calil te mandou solidariedade, viu? Porque a semana passada eu não deixei ele criticar o João Paulo. Falei que ele não ia criticar. Porque eles acharam que o João Paulo falhou no gol contra o Palmeiras. No cruzamento do escanteio. Depois ele espalmou e teve o pênalti. No primeiro lance. No primeiro gol só. Teve um gol. Não, depois ele teve um bairro da defesa no chute. É, que ele dá o soco e os caras acham que ele falhou. O Calil não gosta do João Paulo. Não adianta, Caco. Sério? Não gosta. Ele ficou enlouquecido quando o Jandrei foi embora. Enlouquecido. O Jandrei tinha que ser titular. Eu quebrei o palco ele direto lá. Na verdade, você já dita, ele tá bem no São Paulo. Quem? O Jandrei. É, mas não chega aos pés do João Paulo. Ele tá bem no São Paulo, mas... Você quer fazer um intervalo e mostrar a camisa depois, Arrubador? Como é que tu quer fazer? Nossa, tá sério, irmão. O que que houve? Tu foi falar que ele é relacionamento aberto? Ele vai aí. Tá bravo? Mulher ligou aí? Falou do relacionamento aberto? Ah, pra não falar as coisas ao vivo mesmo? Faz parte, irmão. Pode ir, pode ir, pode ir. Pode ir. O problema é seu. Para você que não abre mão de conforto e segurança, que sempre sonhou em ter um lar para chamar de seu, conheça a MB Gussi. Nascida há 38 anos, com o objetivo de construir uma vida melhor pra você. São mais de 400 empreendimentos construídos. Eleita três vezes pela revista Isto é Dinheiro, a melhor construtora do Brasil. Não perca a oportunidade de conhecer o melhor dois dormitórios com terraço e piscina de São Vicente. A poucos passos da Estação São Vicente do VLT. Mude a armação, mude seu visual, mude seu óculos de sol, mude seu óculos de grau. Mude fashion, mude chique, mude boutique, mude boutique dos óculos. Mude a sua ótica, não tem outra igual. Lentes com tecnologia, atendimento sem igual. Mude fashion, mude chique, mude boutique, mude boutique dos óculos. Supercentro Boqueirão ou acesse Mude Óculos. A maior imobiliária do Brasil também é a maior do litoral. Se você busca conforto, sofisticação e sabe que exclusividade é importante, o seu imóvel perfeito é na Lopes Conceito. Referência de ótimos relacionamentos e bons negócios. A Lopes Conceito é realmente onde sua vida é alto padrão. Em Santos, Praia Grande, Guarujá. O que seria um pulha? Alguém sabe o que é um pulha? Procura no dicionário pra mim aí. Eu não sei. Eu quando trabalhei com o Armando aqui, eu aprendi algumas palavras que eu não sabia. Probo. Ele falava, olha que é o Neto. Probo é honesto. É. Agora, esse negócio que você falou, como é que é? Pulha. Procura aí pra mim, ô derrubador. Você tá nervoso que amanhã tem estreia, né? No campeonato. Fala aí. O Murilo Tau tá mais rápido que você. O que que tá escrito? Fala. Desprovido de caráter, sem dignidade. Patife. Ah, então ele acertou. Ele acertou e cheio. Acertou e cheio que a gente falou isso aí. É tudo isso mesmo. É tudo isso mesmo. Ele falou com razão. O Murilo tava comigo. É verdade. Falou, falou. Falou mesmo. Bom, vambora. Vambora, derrubador. Vambora. Não, quero ver a camisa nova. Vambora. Ah, vai vagabundo. Trabalhar. Quem der aqui é embora. Bom, quem dera aí. Foi quem dera que ele falou. Ah, quem dera. Tu ouviu falar do relacionamento aberto. Ah, mas isso aí é outra coisa, né, Levi? Faz parte. Faz parte o cacete. Comigo não faz parte, não. É, tem TV educativa. Cuidado. Comigo. O cacete, o cacete. Não pode. Mas não é no tom subliminar. Quem? Não é linguagem subliminar. É expressão só. O cacete de violência. Ah. Calma aí. Tem que ir easy my brother, Charles. Ok. Tem que ir easy you. Não vou chamar o mendigo pra você. Vai. Não, não, não. Vai, vai, vai. Vai, camisa. 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 Põe a camisa aí. Camisa foi lançada hoje, é isso, Ademir? Conta um pouquinho da história. Você e o Murilo aí. Eu tava no jogo lá. Eu sabia que foi no Portugal. É a camisa em alusão à camisa que o Santos usou em 1960, né? Pode ver que a fonte da camisa... Esse número 10 é lindo, né, cara? Lindo. O que o Pelé usava, né? A gola bem retrô, bem larga, né? Esse uniforme número 1 do Santos, né? A gola parece com a de 2010, até. Ó, bonita, hein? Lembra, lembra. Quiser presentear a gente aqui, fique à vontade, viu? É, pô. Linda. É que assim... Mas por que foi lançado lá em Portugal? O Santos quis fazer uma ação de marketing, né? Pra comemorar os 60 anos do aniversário do primeiro Mundial que o time conquistou. O Lucas Veríssimo tava lá no lançamento, inclusive. Ganhou uma camisa com o nome dele e número 10. Isso. E também pra tentar difundi-la na Europa, mas parece que não é legal. Não, mas o Santos em qualquer lugar é conhecido. Deixa eu ver a camisa listrada. Porque não existe mais camisa 1, camisa 2, né? A listrada agora é a gola diferente, cara. Mas eu ademiro assim... A gola mais moderna, né? Sim, mas a lista dela é muito parecida com a que a própria Unger já lançou. Eu acho que eu tenho até esse modelo em casa. Recentemente, né? Muito parecida as listas, o tamanho das listas. Em 2015 a lista era bem grossa. Eu acho que é, viu? Em 2001 também, que lembrava muito... 2000 não, perdão, Ricardo. 2011? Não, 2001. Era o presidente Marcelo. 2001, que eu lembro que o Eduardo Marques me deu uma. A listrada de 2019 é parecida com essa. Não, mas não tem só três listas. A listrada de 2019 acho que é um quatro. Pode ser essa a diferença. E a gola de padre, né? E atrás tem que ter aquele... Quadradão, porque senão dificulta. Dificulta para os veículos de comunicação transmitir jogos. Gostei muito. Da listrada, mas a branca para mim ficou sensacional. Não, sensacional. Sensacional. É que tem uma coisa também. Qualquer camisa que o Santos lançar limpa, assim, toda branca, vai ficar maravilhosa. É que aí vai encher muito de patrocínio. Aliás, o que o Santos não fica legal, né? Não fica legal. É, não conseguir um patrocitador com um valor maior, aí vira um pouco do abadá daqueles... Trio elétricos baianos, né? Mas assim, ó. O pessoal da Umbra aí, nota 10 para a camisa branca. 10, 10, 10. Eu também gostei. Gostei da listrada também, mas a branca me encanta muito pelo que o Murilo falou. A fonte do número... É maravilhosa. Maravilhosa. Você olha esse 10 aí, porque você lembra de quem? Na hora. Eu não é. Na hora. Na hora. Aquele salto, né? Comemorando assim. Verdade. Espetacular. Vamos para os gols da rodada, então? Então, derrubador, depois vamos atender a galera aí no WhatsApp. Eu sei que você está chateado comigo. Faz paz, derrubador. E a camisa vai custar 350 reais. É, é o preço, né? A de atleta 359, né? 359 de atleta, Ricardo. O que eles deviam fazer é fazer uma camisa para o torcedor, né? Um pouco mais barato. 359, cara? Eu não trabalho nenhuma delas aí. Eu tenho um ótimo relacionamento pessoal da Superbola lá. Mas é caro. Infelizmente, camisa de futebol é muito caro. E ainda ganhou uma de graça da Matonense hoje. É, ganhei mesmo. Da Elite. Por isso que muita gente vende camisa na frente do estádio. As pessoas não entendem. Ah, por que tem camisa pirata? Porque é muito caro, né? É muito caro. É difícil de comprar. É caro, né? 360 reais a camisa. 8 reais a gasolina. O cara vai... Tá difícil. E aí, se for colocar o nome atrás de número, vai para 400 conto. Número já vem, acho. A última vez que eu vi o preço... Agora você pode personalizar, né? É. Cada número era 15 reais. E cada letra, 4 reais. Então. Se tu chamar Epaminona, você tá perdido. Tá vendo? Se quiser colocar Paralelepipedo atrás. Aí tu vai gastar 40 conto só do nome. Mais? É. Mais a conta. Ah, quase 20 conto. É. Vai. Vamos para os gols da rodada aí do Campeonato Paulista. E a classificação na sequência aí. Esse foi no Morumbi ontem, né? São Paulo venceu o Botafogo, que brigava por uma vaga. Jogou com o time também alternativa. Alternativa. Rigoni fez 1x0. Aí o Botafogo empatou. É Thiago Santos, o goleiro, acho, do São Paulo. Que jogou aí. Não dá para pegar, né? Ela foi na verdade. São Paulo deu uma embalada aí no final. Deu, deu, deu. São Paulo vai pegar o São Bernardo. O São Paulo não sabe propor jogo. Aí ele tem muita dificuldade. Vai ter dificuldade contra o São Bernardo na terça. Também acho. Agora, se joga no contra-ataque, é tudo que o Rogério quer. Então, o início do Rogério não era o contrário? Era. Mudou. Ponte Preta. Ituano. Ribamar. Esse rapaz também é bom jogador, velho. Tá de brincadeira. Não, eu falei que é jogador para o Santos. Falei que ele é bom jogador. Tem uns 15 parafusos a menos. Quem fez esse gol aí de falta? Golasse, hein? Lateral do Ituano, camisa 7. Eu fiz dois jogos do Ituano, mas eu não lembro. Aí a ponte vai voltar a respirar quando faz esse gol, né? Só que aí já tinha que torcer. Fez o gol com 30 segundos no segundo tempo. Só que aí o Ribamar de novo. A ponte tinha que torcer para uma derrota do Santos ou da Ferroviária. Mas os dois já ganharam. Ferroviária por 2x0, Santos por 3x0. Olha a defesa, olha a defesa. Olha o meu zagueiro, olha. Esse queiminho de sair jogando. É, isso aí tem o culpado. Chama-se Fernando Diniz. Papagaio. Tomar a quarteira dele. Papagaio. Papagaio do Palmeiras. Olha. Sabe quem é? Gerson Magrão, ex-Santos. Meu Deus. Perdeu o pênalti contra o São Paulo. Isso aí passou no meio 15, não jogou nada. Normal. Xinguei muito. Normal dele. Aí o Santo André que com o resultado classificou o Santos. Não. Desclassificou. Não foi esse jogo. Foi Santos e Novo Horizontino que desclassificou o Santos. Aqui na Vila. Se tivesse ganho eu estava classificado. Aí o segundo gol do Santo André. Foi o Nescau ou o Tadinho, um dos dois. Nescau. Que paulada, hein? Rapaz. Aliás, um abraço aqui para o Elano. Que Santos e Ferroviária não comemorou nenhum dos três gols da Ferroviária. Verdade. Achei muito bacana. O torcedor inclusive gostou muito nas redes sociais e enfatizou bastante. Salvou também, né? Salvou. E aí hoje, Roger Guedes fez o gol do Corinthians. Isso. E o Corinthians também criou muito pouco, viu? Jogou com o time alternativo. Jogou com o Robson Bambu na zaga. E o Vitor Pereira de Bermuda. Que beleza, hein? E aí o jogo que eu trabalhei, aí vai ter um... Pragança o jogo, né? Pênalti. Não, aí o gol do... Desculpa, o pênalti é do Palmeiras. Aí o gol do... É Linho. É Linho em São Paulo. Em São Paulo, 1x0. A esposa está grávida. E aí para mim, pênalti só no Brasil esse lance, tá? Queria a opinião de vocês. Isso aí só é pênalti no Brasil. O juiz não dá. Pênalti no Navarro, né? Navarro. Navarro. O árbitro não dá. E aí ele vai no VAR. Eu vi jogo desse Navarro aí no sub-20. Nunca vi nada dele. É. Jogou mal de novo hoje também, tá, Demir? E aí o Davidson vai bater o pênalti. E vai ser expulso. Vai converter. E um minuto depois ele faz uma falta. O árbitro vai dar cartão amarelo para ele. Ele esculhamba com o árbitro e é expulso. Faz o gol, ele chora na comemoração. Porque ele já foi comunicado que ele não vai ficar. E a informação que eu tenho é que ele jogará no Vasco da Gama. E o Maniel? Foi os dois lá. Vai disputar a vaga. Alô, esse tal de ruim. Quando é que ficou o Vasco Flamengo aí? 1x0 Flamengo. Ganhou. Ganhou as duas. De novo? Ganhou as duas. Vamos para a classificação final do Campeonato Paulista de Futebols. Põe na tela aí. Derrubador. Grupo A, o Corinthians sobrou com 23 pontos. O Guarani com empate ontem. Se classificou, hein? Saldo de gols. Saldo de gols. Negativo também. Menos cinco. Inter menos dois. Não, não, perdão. Número de vitória. Número de vitória. 4x3, isso. Porque o Santos também fez 14 pontos, né? Só que o Santos só fez três vitórias. Inter de Limeira, 14. E o Água Santa, 11. Se o Água Santa tivesse ganho do Santos ontem, ele classificava. Classificava. Tá bom pra você, não? Verdade. Vamos lá. Vai. Grupo B, São Paulo 23, São Bernardo 16, Ferroviária 14 e Novo Horizontino 3. O Santos só ficou na frente do Água Santa, né? Água Santa, Novo Horizontino e Ponte. Isso. Do Água Santa e dos times que não caíram. Isso. Dá um blick-blick aí. Rapaz, 30 pontos. De 36, o Palmeiras ganhou 30. O Palmeiras pode empatar as quartas, pode empatar a semis se ele ganhar nos pênaltis? Ele joga a segunda na final em casa. Não tem outro jeito. Pode ser eliminado sem perder. Pode. Palmeiras 30, Ituano. Grande campanha de Ituano, hein? 19 pontos, Botafogo 18, Mirassol 17. Qualquer um dos dois no grupo do Santos estaria classificado, Botafogo e Mirassol. Tá bom pra você, não? Tá bom pra você? Aí o pior grupo de todos. 20. Só 20 pontos, né? Red Bull. Pouco. Santo André 15, Santos 14 e Ponte 9. O Santos teve saldo negativo de gols, menos 3. Então o Ademir falou que o Santos não se classificou por causa do Santo André ontem. Não, eu tô falando do jogo. Na prática, na teoria sim, mas na prática, era só ter ganho do Novo Horizontino aqui que tava classificado com 16 pontos. Não, 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 não. Tô falando em casa, Ademir. Campanha na Vila fica ridícula. Empatar com o Novo Horizontino em casa. Com o Lanterna, né? Perder um jogo no campeonato, beleza. Mas pô, perder pro time que fez 3 pontos. Quantas vitórias, você gosta de dizer? Quantas vitórias? O Santos? Não. Novo Horizontino. Rosca. Dá, né, filho? E quase ganhou o Santos aqui. 3 gols, 2 na Vila. Isso, cara, a Vila não... Novo Horizontino vai trocar o elenco todo, né? Pra jogar a Série B, né? Ele subiu agora. Ele não pode manter esse elenco aí. É o elenco que perdeu. Ele ganhou a Série C, né? Ganhou a Série C. Tá na Série B. Aliás, na Série B, nós temos Ponte, Guarani, Novo Horizontino. Grêmio, Vasco. Não, não. De Paulista. Ah. Acho que são 5. 5 Paulistas? Eu acho que o resto caiu. Caiu, né? Vê o time da Série B aí pra mim, derrubador. Mas é Ponte, Guarani, Novo Horizontino. O Roviara perdeu a vaga nos pênaltis em casa. O Mirasol foi pra Série C. É, agora eu tô na dúvida. Ituano. Ituano subiu da C pra B. O Guarani, no passado, quase subiu pra A. Guarani, Ponte. Acho que é o Oeste, né? O Oeste acho que caiu. Caiu, né? Pra C. Você achou aí pra mim, derrubador? O time da Série C? B, B. A Série B, B de bola? Se achar, você me fala. Tem WhatsApp? E aí, Tauro? Acho que é mais fácil pra você do que pra ele. WhatsApp? Não, WhatsApp eu digo que ele tem que se deslocar lá. A Série B. Posso colocar o WhatsApp? Eu não tô te escutando, é por isso. Desculpa. Posso chamar o WhatsApp? É, caiu de novo aqui. Filha. Não, voltou. Agora fala, derruba. Ixi, não foi não. Fala agora. Ó, tem aqui os times da Série B. Agora sim. Paulistas. Ponte Preta, Guarani, Novo Horizontino. Ituano. Ituano, quatro. Tá, obrigado. Põe o WhatsApp aí então. Ituano subiu. Ituano subiu. Vê se tem WhatsApp aí pra você. E fez um Paulista digno, né? Lê pra gente. Fez, fez sim. Vai lá. Vai pegar o Palmeiras, né? Sim. Ademix, manda a bala aí, por favor. O Ocimar de Amparo. Faz tempo que eu não vou em Amparo. Terra do Bruno Aguiar. Boa noite. Te deu uma camisa, né? Deu. A declaração do Dracena após o jogo expondo o presidente e o grupo gestor ficou claro como uma quebra de hierarquia. Virou casa da mãe Joana. E aí? Mostra que não tá tão entrasada, né? Isso aí é visível. E pra mim ficou muito claro que foi um desabafo. Não sei o que vocês acham. Eu também interpreto dessa forma. Ou se a gente pode pensar também que ele tá tentando qualquer jeito de ajudar ele próprio. Ele tá, como você falou, pelo que a gente vê, ele tá realmente de mãos atadas. Ele tem muito problema pra conseguir efetivar o desejo dele em contratar jogadores. Eu acho que ele tá tentando, assim como o João Paulo falou, expor essa situação pra ver se consegue contratar alguém. Mas ressalto de novo, esses nomes veiculados não vão ajudar muito. Vamos pra mais um... Não acho que virou o caso da mãe Joana, não. Mas acho que precisam falar a mesma língua. Ó, vocês precisam arrumar esse relógio aí. Relógio que para não adianta. Vamos mais um... O meu tá arrumado, tá? Eu sei. Mas ali não tá. Ele tá parado de novo. Vamos pra mais um WhatsApp aí? Pode. Tem que ler últimos. Tito Reis Serqueira, Salvador, Bahia. Ah, que bom você chegou. Bem-vindo a Salvador. Coração do Brasil. Ei, Salvador. Eu ia pra Salvador, mas troquei por um Cruzeiro. Vai. Será que fiz bem? Acho que fiz, né? Tá bem, hein? Cruzeiro tá caro. Tá não? Não? Montão de promoção aí, porque... Não tava vendendo. Tava parado, né? Tava mais queimado do que eu no sol. Boa noite, bancada. Aliás, falaram que tu tá parecendo sol, que tá redondo e amarelo. Sacanagem, né? Eu xingava. Teus amigos aí, viu? Eu xingava. Tanta coisa pra me preocupar. Bancada. Em poucos jogos já deu pra ver que o Bustos não é bobo. Não é mesmo? Espero que a diretoria não o queime, sem peças de tanta qualidade nesse momento. Mesmo tendo mercado, Felipe Jonathan é visto pela diretoria como moeda de troca? Uma pergunta. Mas que como moeda de troca, não. Mas pra vender, se chegar com dinheiro bom, leva. O Santos talvez faça dinheiro. Os turcos chegaram com dinheiro, mas não o que a diretoria desejava. O que eu tive de informação é que os dirigentes queriam quatro. Os turcos chegaram a dois e meio de... Dólar. Euros ou dólar lá? Acho que é euros. Acho que é euros. Dois e meio de euros. A diretoria queria quatro. O fato de ser jovem, ter disputado o final de Libertadores, ter feito bons jogos aí com São Paulo, ele tem mercado, né? Ele era com frequência convocado para a Seleção Olímpica. Seleção Olímpica foi diversas vezes, acabou não indo para a Olimpíada, né? Estou te ouvindo sim, ok. Alô, Neto Capi! Grande abraço, obrigado pelo carinho aí. Mais um parceiro lá da raquetinha do mini-tênis. Mas esse é muito fraquinho. Vai para a rede, toma lobby todo jogo. Para jogar com ele, eu tenho que sacar por baixo para ter jogo. Se eu sacar por cima, já era. Só o Felipe, inclusive, ontem já estava no banco, né? Ele e o Carlos Sancho que entrou. O Sancho já entrou, inclusive. Mas não entrou legal, né? Na minha opinião, pelo menos. Não sei se você gostou. Ah, semana que vem, semana que vem. Semana que vem, nós vamos fazer aqui a caçamba. Vai ter caçamba? De novo, vai ter caçamba. E por que você lembrou da caçamba quando eu falei do Carlos Sancho? Porque ele é um... Ah, é? Ah, tá. Só por isso. Irmão, sabe que eu converso com o jogador, né? Não sei. Vou falar o nome. Tu fez essa caçamba aí no ano passado, mas isso deu um problema, rapaz. Tem dois que já não estão mais aí. Mas esses dois aí queriam comer você vivo. Eu sei quem são. Eu sei quem são. Hã? Não. Não. Um tá sem clube, tava tentando acertar com o Havaí e o outro foi pro Juventude. Não. Não? Um quase foi pra um time. Não, um tá no Vasco da Gama. Ah, mas esse é sempre avante ruim mesmo. E tem mais dois que estão aqui? Que estão bravos. Ah, não. E tem um que foi pros Estados Unidos, três. Ah, mas os Estados Unidos, só eu que falava, né? Mas o Ricardo está com medo de razão. Não, eu já estou falando. Eu já falei aqui, eu falo do jogador. É claro. Eu não conheço a pessoa. Como o cara pode achar que eu sou um péssimo apresentador e comentarista. Rapaz, mas deu um reboliço lá na segunda-feira no CT Repelé. Então, eu queria avisar os jogadores do Santos que sexta, domingo que vem, volta da caçamba no domingo esportivo. E uma coisa, se eles não ligassem pra isso, significaria que eles estavam jogando bem. Sabe uma coisa? Só o amarelo? Só tem que ser amarelo. Solzinho, você vai participar também, Solzinho. Posso falar um negócio pra ti? Não vê que esse negócio que vem de foco, você não está, não. Não, não tem jogo, né? Não tem o álibi, não tem jogo, tem nada. Tem uma coisa que, e nem eu estou internado, graças a Deus. Tem uma coisa que eu achava que o jogador não se importava, Ricardo. E eu já percebi ao longo dos anos que eu tenho um blog que o jogador não se importa. É com nota após o jogo, cara. Eu não imaginava que o jogador ligasse pra isso. Pera aí, segura aí que eu vou te dar um microfone de mão. Leia um zap aí pra nós. Leio? Põe na tela, então. Do Antônio, de José Bonifácio, São Paulo. Boa noite, sou José Bonifácio e acompanho sempre os amigos. Achei que o time evoluiu do meio pra frente, tanto na intensidade quanto na criação. Só na parte defensiva que precisa evoluir. Vamos com paciência porque o técnico é bom. Um abraço, amigos. Ricardinho, já é o terceiro... Se é Bonifácio, é longe, hein, cara? É longe? Já é o terceiro que fala bem do gosto. Eu fiz um jogo lá. Eu fui fazer um jogo lá. Mas eu acho que você não rodou mais aqui ao interior. Eu fiz série a três. Série a dois, série a três. Eu fiz a dois e a um. Estou fazendo de novo a dois agora. Eu fiz a dois com a portuguesa da esporte, com o Alexandre Barros. Eu acho que eu fui de Lins. Quase que eu fui parar em Lins. Eu estive lá na primeira divisão, em 2011, Santos e Linense. Michael Leite marcou o gol do Santos. Ele está jogando no... Está jogando ainda? Está em Rondônia. Tem jogador que não consegue parar. Linense não foi onde o Bruno Henrique machucou o olho? O que você ia falar? Foi. O que você ia falar dos jogadores que eles se incomodam? Eu tive que ter uma pergunta no telefone. Tem uma coisa que eu imaginava que o jogador não se importava. E eu percebi ao longo dos anos, que eu até briguei com o jogador por causa disso. Briguei com um cara que depois... Vou dizer, amigo, que não foi na casa dele nem na minha. Voltou a falar. Voltei a falar. É com nota, cara. Eu briguei com o pai do Gabigol. Foi porque ele levou de nota. Ele foi no jogo de juventude, perdeu um monte de gol. Nota 5. Rapaz, ele quebrou no pau. 5 ele não gostou? Não, não gostou. O Danilo que está na seleção brasileira tem um 4,5. Ele, pô, velho. Tu me deu 4,5. Então é o seguinte. Hoje em dia é quem joga bem aí nesse time. Todo o pós-jogo lá na TNT que a gente faz lá não. Tem nota. Tem nota. Eu dou 0. Não estou nem aí. Já dei 0 lá para o jogador de seleção brasileira. Já dei 0 para o Tite. Não estou nem aí, irmão. Porque você está falando do jogo. É claro. O Tite já fez um monte de coisa errada. Mas já dei 10 também. Quando ele acertou, foi difícil. Mas doeu o coração. Não dá para trocar ele pelo Abel antes da Copa? Não. Abel Ferreira, né? É. Você é fã. Não, não sou fã. Eu acho ele resultado disso e o time dele joga bem. Resultado disso. Eu não acho ele nada retranqueiro. Nada retranqueiro. Como diz a torcida do Palmeiras, também não acho ele retranqueiro. Tem? Não, o Atlético do Palmeiras tem isso aí. Abel tem o plano. E tem mesmo. Tem. Contra o Atlético Mineiro, ele se classificou o Atlético. Contra o Flamengo. O que ele fez contra o Corinthians no primeiro tempo? Quando foi? Quinta? Foi. E não foi. Aquilo não é retranca, Ricardo. Retranca onde? Contra o Santos. Retranca onde contra o Santos? Você estava lá. Foram 335 chutes no gol do Santos, velho. Ele meteu uma marcação dobrada em cima do Willian. Com o Marco Rocha. Eu falei, o Marco Rocha não aguenta com o Willian. Ele meteu aquele tal de Danilo da cabeça amarela parecendo Wesley Snipes e fazia dobrado. O Willian não conseguia girar, Ricardo. E ele marcando a saída de bola? Você é louco. Não, ele é competente demais. Mas é que pelo elenco poderia jogar mais bonito. Amigo, eu não quero bonito. Eu quero taça. Eu quero dar volta olímpica. Se eu fosse torcedor do Palmeiras, idolatraria. Contra os clubes do interior, jogou bonito. Opa! Opa! E contra o Palmeiras jogou também? Contra o Santos também? Contra o São Paulo não. Mas porque fez o gol cedo e o São Paulo não pode fazer isso. Fez o gol cedo e aí foi pro jogo que ele gosta. Vem jogar no meu campo. Então, mas é isso que pelo elenco ele não precisa fazer. Continua atacando. Até porque o Santos... Mas é isso, exatamente isso. Conseguiu a transição? Fazer o gol recuar. O Santos não conseguia fazer a transição. Quem é? Esse novo jogador. Transição? É. Transição é levar a bola da defesa pra... Você não é que negócio de box to box também. Não, eu não uso isso aí. Isso eu não uso. Não, é exatamente isso. O Palmeiras faz 1x0 e fica resguardado. Recua. Só na bola longa. Só na bola longa. Mas é isso que o pessoal reclama pelo elenco que tem. Ele não precisa disso. Ele podia fazer 1x0 e fazer 2x3x4. Com todo respeito, qual jogador diferenciado assim que você fala que jogaria na Europa hoje num clube grande da Europa? Esses oito que estão nas finais da Champions. Danilo. Mas que joga no Brasil. Danilo. Quase não tem nenhum. Mas se chega lá, Ricardo, não chega de... Joga, mas joga. Vai jogar com o tempo. Igual o Bruno Guimarães. Outra coisa, sim. Vai jogar com o tempo. No São Caetano da Europa, vários jogaria. Vários. Quem que é o São Caetano da Europa? PSG. O Paris Saint-Germain. O que o Paris Saint-Germain conquistou no continente? Nada. Um vice. Sim. O que o São Caetano conquistou no continente? Um vice. Um vice. Então eles são iguaizinhos. Tchau. Essa é boa. E azulão também. Você foi bem azul. Mesmas cores. Clube novos. Peguei a camisa. Mesmas cores. Outra de 89. Clube novos. Mesmas cores. O Paris é de que ano? 70. 70. Inclusive, o São Caetano é mais velho. 89. Não é 89. É 89. 89. Ah, tá no hino. No dia 4 de dezembro. Aconteceu. É verdade. Ah, você vai cantando. Acabar. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos nessa? Boa semana. Para nós. Voltaremos no fim que vem. Santos, 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 no Cássico. Não vou cantar não. Semana que vem eu canto. Fica assim um ensaio durante a semana. Ah, você precisa de ensaio? Boa, desculpa. Precisa, precisa. Foi bem. Precisa. E hoje não é dia para cantar. O pior já passou. Ah, mas... Ricardo, o que nós... Você não, que você cobre outros clubes. Mas eu e o Murilo? Mas estão perdidos. Não, tá não. O que nós vamos fazer em 22 dias, rapaz? Vamos precisar achar muito assunto. Vou fazer live do quê? Eu te dou uma ideia. Cada dia você inventa um nome. Que nem o Nego faz aí. Não, não é meu perfil. Não é meu perfil. Era isso que eu ia falar. Sabe o que você fala? Amanhã você fala assim, ó. MS está saindo do São Caetano da Europa e chegando no Santos. Era isso que eu ia falar. A gente está perdido também porque a gente não inventa. Notícia. Ó, para você... Eu já dei uma para ele. Mestre está saindo do São Caetano da Europa e chegando... Neymar voltando. Neymar está louco para voltar. Aí é clique atrás de clique. Vocês vão bombar. Claro que não. Ah, tá. O que é dinheiro? Não tem dinheiro para pagar. Mas é fácil ele comprar o São Caetano. Não tem dinheiro para pagar uns... Se virasse sapo, era mais fácil ele comprar. Não tem dinheiro para pagar uns pés de rato que está aí? Semana que vem a gente vai dar o nome do pé de rato. Não, não vou dar o nome. Vou só colocar na caçamba. Queria agradecer demais a galera que participou com a gente. Tanto no YouTube da Santa Cecília TV como no Daio. É Daio que fala? Não, né? Daio é rádio, né? Daio é rádio. TV é o que? Que é canal mesmo, né? Canal. No canal. Aliás, podíamos retransmitir o programa no Daio da Santa Cecília FM também. Se quiser, nós estamos aí. Transmite. Não tem problema, não. Ou no canal aqui na Santa Cecília. No convencional, né? Muito obrigado aí pelo carinho, pela companhia. O programa foi sensacional. Batemos o recorde de participações aí no YouTube simultâneos. Isso se a gente está no Santa Portal, que a gente volta semana que vem. Bom, tudo está tudo bem, Ademir? Tudo certo? Então tá bom. Gente, obrigado pelo carinho e pela companhia. Ótima semana para todos nós. A gente vai, evidentemente, semana que vem falar muito do Santos sobre contratação. Vamos fazer a brincadeira da caçamba. Quem que deve ir embora. O que o Santos deve fazer. Ótima semana para a gente. Lembre-se que a vida só gosta de quem gosta dela. Aqui, estúdio, Armano Gomes. E Deus existe. Tchau. Domingo Esportivo. Apoio Blue Med Saúde e Andi Futebol. A paixão nos une. Santa Cecília TV. 25 anos no ar, pra você. Programa JB. Oferecimento Alhambra Móveis. Modernidade e bom gosto. Centro e Shopping Prima. Liceu São Paulo.